Boa noite, boa noite a todos ouvintes do canal Romulo Anunciação Facebook Dourados Esportivo chegamos agora porque o jogo vai começar agora que a equipe de arbitragem acabou de chegar aqui em Itaporã Copa Novos Craques 2023, categoria sub-8 o DS Ubiratã versus Searte DS Ubiratã versus Searte a Searte vem com o Demer vai fazer a batida do Esfiga já sai jogando ali a equipe do DS Ubiratã, já rouba a bola ali a equipe do Searte vai fazer chega, domina, chega ali, vai trazer a batida Antônio faz a batida a defesa ali do Antônio chega domina aqui, cai a equipe do Searte vai fazendo jogando o Léo vai fazer a proteção ali, protege vem e sai a bola em lateral lateral para a equipe da Searte é lateral para a equipe da Searte fazer a movimentação ali do outro lado é lateral para a equipe da Searte já movimenta, já movimenta o Léo o Léo domina a bola, tenta fazer a jogada vem, já chega cortando ali chega cortando bem ali a equipe do DS Ubiratã chega cortando bem ali já sai jogando sai jogando a equipe da Searte lá do outro lado já chega, domina, tenta fazer a jogada ali já puxa do outro lado chega o tocou, sai o tocando errado já vem a batida gol é do DS Ubiratã João Lucas gol da equipe do DS Ubiratã João Lucas abre o placar aqui em Itaporã 1 a 0 para a equipe do DS Ubiratã categoria sub 8 1 a 0 aqui para a equipe do DS Ubiratã o DS Ubiratã vem com 1 Antony 8 Raul 11 Davi 2 Heitor 10 João Lucas 4 João Joãozinho 7 Jonas 6 Enzo e 1 9 é o Enzo Félix aqui o técnico é o Denis o Antony vai fazer a movimentação ali já chega joga a bola para cima ali chega bate a bola bateu aqui e a bola quase chegou aqui pegando aqui já chega bate o Léo o Léo já domina a bola fica fazendo jogada aqui pelo setor defensivo vai roubar a bola ali chega João Lucas João Lucas bateu nas mãos do goleiro Demer nas mãos do goleiro Demer ele bate lá na frente e chegou o Jorginho corta bem o Jorginho ali a bola vai chegando e sai lateral lateral para a equipe do 10 do do Searte lateral para a equipe do Searte faz a jogada aqui chega o Domina tenta fazer jogada aqui o camisa camisa do Jorginho ali chegou bateu Antony tranquilo tranquilo o goleiro do 10 o Miratã faz a defesa a batida ali chegou já tendo o Domina ali chega o Jorginho para tentar o corte a bola vem aqui bate na frente e vai chegar no contrato aqui bateu a finalização ali do Miguel passou do lado do gol do Antony faz o gol de empate da equipe do Searte aqui a tentativa de jogada ali chega rasga passa tira o perigo tira o perigo do Dali o Dario joga para a linha linha de fundo é tiro de meta para a equipe do Searte tiro de meta para a equipe do Searte fazer a movimentação joga lá do outro lado chega domina tenta fazer jogada com o Léo ali o Léo já toca tocou errado chega no chega no jogador ali já chegou dominou tenta fazer jogada aqui pelo lado o Viscardi o Viscardi bate a bola na frente a bola bate na zaga e no jogador que é o Miguel e sai em linha lateral lateral para a equipe gol Searte lateral para a equipe do Viscardi da Torquins a batida defendeu o Antony que pesaça a finalização ali do camisa 3 Henrique Cassiã a batida forte ali o Antony foi buscar a bola é lateral lateral para a equipe lateral para a equipe do Searte fazer a movimentação lateral e já cobrado chega Joãozinho cobrado corta Joãozinho ali tenta fazer jogada já chega domina fica aquele bate rebate ali a bola não sai do pé fica ali com o Viscardi ali e a bola sai lateral lateral para a equipe do Searte lateral para a equipe do Searte fazer a movimentação do Viscardi que está esperando ele preferiu o Léo o Léo já domina tenta fazer jogada chega toca Joãozinho recupera vem o Léo ali o Léo corta chega chega a Razzle vem o Viscardi o Viscardi cortou ali chegou dominou tenta jogada aqui para cima com a equipe do DS o Viscardi do Viscardi é lateral para a equipe do DS do Viscardi lateral para a equipe do DS do Viscardi joga joga lá na frente tenta fazer jogada ali pro meio já tenta o domínio ali vai pra cima tenta jogada do outro lado o Henrique está assim lá é lateral lateral para a equipe do Searte lateral para a equipe do Searte bate o Léo lá na frente vai chegar o Joãozinho já corta corta de novo ali chega dominando lá o João Lucas o João Lucas já perdeu a bola já perdeu a bola vai o Joãozinho deixa a bola sair em linha de fundo é tiro de meta para a equipe do DS Viratão tiro de meta para a equipe do DS Viratão o Antunes já joga a serete vem com um Demer 41 Willian 32 João Pedro 3 Henrique Cassiano 19 flores a tentativa de jogada ali chega joga corta a zaga corta de qualquer maneira ele chega agora ele já batida ali camisa 11 ali o Davi chutou forte ali e é lateral lateral para a equipe do Cearte já cobra já sai do jogo ali tenta fazer jogado Henrique bateu gol Henrique Cassiã é do Cearte 1 a 1 aqui em Itaporão a tentativa batida passa passa muito perto do gol ali quase quase a equipe do DS o Viratão faz mais um a tentativa de jogada ali o Chico Léo tenta jogar joga o Henrique passando a bola aqui do outro lado já chega o Giscardo o Giscardo tenta dominar joga o Davi joga para o Henrique é lateral a equipe do Cearte vem ali com 19 flores 33 Liguel Liguel 14 Vento fez a batida 14 Vento 16 Viscardi 90 Léo 7 Gabriel Valdes 9 Vinícius no técnico é o Marcos Esposito vai jogar o Antônio que não jogou errado ali agora vai jogando chega João Lutas corta o Camisa 7 o Jonas não conseguiu dominar a bola vai ali chega bate lá na frente vai tentando fazer a jogada tira o perigo do Davi ali joga para ali linha lateral para a equipe do lateral para a equipe do Searte é lateral para a equipe do Searte é lateral para a equipe do Searte chega fez a batida ali o Henrique Cassiã tocou Henrique Cassiã bate a bola vai ficando lá na frente afasta a zaga de qualquer maneira tira a zaga de qualquer maneira ali é lateral lateral para a equipe do Searte o Beratão lateral para a equipe do Searte o Beratão vai tentando fazer a jogada forte tira de qualquer maneira ali o Henrique Cassiã joga para a linha linha lateral é lateral lateral para a equipe do Searte o Beratão toca lá no meio chega cortando o Léo o Léo corta vem o Jonas aqui o Jonas tenta recuperar a bola batida lá na frente e sai linha de fundo linha de fundo é tiro tiro de meta para a equipe desce o Beratão tiro de meta para a equipe do Searte o Beratão já sai jogando ali joga com o João Lucas o João Lucas tenta jogar agora com o Jonas o Léo corta a zaga João Lucas vem tenta o Jonas ali o Jonas bate tenta atira ali o Giscardi o Giscardi joga para o Henrique Cassiã ele bate no João Lucas e sai a bola ali lateral lateral para a equipe do Searte o Searte bate ali chega o Joãozinho Joãozinho cortou joga para a linha lateral lateral para a equipe do Searte de novo é lateral para a equipe do Searte ali o Henrique Cassiã na bola vai para a bola o Henrique Cassiã cobrou bateu no Léo o Léo chutou a bola vai para a frente e lá chega o Antony e é lateral é escanteio escanteio para a equipe do Searte escanteio para a equipe do Searte fazer a movimentação ali joga o Henrique Cassiã cortou as leituras ele toca do lado no Léo fez a batida chega o Giscardi joga lá no Henrique Cassiã bateu a bola sai sai linha de fundo é de fundo é de fundo é tiro de meta tiro de meta para a equipe gol do Searte o Viratã tiro de meta para a equipe do Searte o Viratã aqui tiro de meta já joga com o Davi o Davi bate lá na frente chegou o Henrique Cassiã cortou chega para a equipe tira de qualquer maneira a bola vai ficando lá em linha de fundo e a bola vai ir com o Antony jogada ali com o Joãozinho e o Joãozinho tentou a jogada Léo Corta a bola bateu aqui cortou o Léo e é lateral lateral para a equipe gol lateral para a equipe do Desce Viratã fazendo a movimentação aqui fez a batida a bola bate ali chega cortando a zaga o Giscardi a bola chega lá do outro lado lá cortou o Jonas e sai em linha lateral lateral para a equipe gol Searte é lateral para a equipe do Searte fazendo a movimentação ali fez a movimentação dos cargos João Lutas recuperou fez a batida passa perto ali o Demer quase quase ali a equipe a equipe do Desce viratã a bola vem chegou João Lutas aperfeiço lá do outro lado o Henrique Castiã vem o Henrique Castiã corta a zaga joga para a linha linha lateral é lateral para a equipe do Searte faz a batida Léo o Léo fez a batida e a bola vai ficar tranquila ali para o goleiro Anthony vai jogar lá com o Davi o Davi faz a batida lá na frente tenta fazer a jogada já chega domina ali pelo meio o João Lutas o João Lutas bate bate lá na frente e a bola vai ficar tranquila lá com o goleirão goleirão Demer o goleiro Demer faz a batida lá na frente tenta fazer a jogada chega o João Lutas Davi corta a zaga tira o Lutas com maneira do bate e sai um lateral lateral para a equipe do Desce viratã lateral para a equipe do Desce viratã aqui primeiro tempo categoria sub 8 a bola vai saindo lá em linha de futebol tiro de meta para a equipe gol aqui tiro de meta para a equipe do Desce ativa para a equipe do Desce ativa do Desce do Desce do Desce do Desce do Desce jogava muito lado chega domina tenta ali a jogada pra cima ali o João Lutas o João Lutas foi pra cima tocou do lado chegou bem chega bem ali a zaga chegou o João Lutas cortou a jogada bom lá o Lutas recupera agora tenta fazer a jogada na base Davi chegou cortou bola batendo o Lutas e sai linda lateral é lateral para a equipe do Desce o Viratã lateral para a equipe do Desce o Viratã quando termina fim de primeiro tempo aqui em Itaporã por enquanto Desce o Viratã um Searte também um aqui em Itaporã deixar aquele sonzinho e já já do Desce do Desce do Desce do Desce A CIDADE NO BRASIL 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 O Demer ali Fez o toque Léo bate Bate lá na frente É tentação Chega ali A bola vai saindo Saindo em linha de fundo É tiro de meta Pro goleiro a um Demer Daniel Chagas Daniel Chagas Tamo junto A tentativa de jogada ali Chega o João Lucas Oba a bola Bateu A bola Bate E sai Sai em linha de fundo É tiro de meta Tiro de meta Pra equipe Docearte Tiro de meta Pra equipe Docearte Fazendo a movimentação ali E a tentativa de jogada ali Tem lateral Lateral Pro Windows Fazendo a movimentação Vem o João Lucas João Lucas fez a batida Chegou o Léo Corta a zaga o Léo Corta de qualquer maneira Davi Tempo, tempo Solicitado Pra equipe Docearte Daniel Chagas Na sintonia Edelir Santos Lica Voz do Zé Bento Sempre ligadinha Obrigado Lica Grande abraço Tamo junto Daniel Chagas O cara dos goleiros O cara dos guapo O rapaz que tem A academia de goleiro Daniel Chagas Simplesmente você quer Ter um goleiro de qualidade Vai na academia de goleiros Daniel Chagas Um grande abraço Irmão Tamo junto Gol Agradecer o pessoal do DS Ibiratã O Dennis O cara que é importante no cenário do esporte doradense O cara que tem aí sua escolinha E fez a boa Pra gente aqui Agradecer demais o carinho Que ele tem pela gente aqui Grande abraço Denis As torcidas estão ligadas aqui A tentativa de jogada ali Chega Chegou O Henrique ali O Henrique tentou O Henrique Cassiã ali Jogou pra linha lateral É lateral Pra equipe Do DS Ibiratã Lateral pra equipe do DS Ibiratã Já bate lá na frente Tentativa de jogada Bola bate no Léo E sai em lateral Escanteio 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 pra equipe do DS Ibiratã Oito jogados A batida ali A bola sai em linha Linha de fundo É tiro de meta ali pra equipe Falta quatro minutos Quatro minutos para acabar o primeiro O segundo tempo E vamos indo para as decisões Dos pênaltis A batida ali do Enzo Joga pra linha lateral É lateral pra equipe Do Searte Lateral pra equipe do Searte Fazer a movimentação ali do outro lado Chega Bate A tentativa João Lucas bateu Defendeu Demen Defesaça do goleiro Demen ali A finalização Da equipe Do DS Ibiratã É lateral pra equipe do Searte Lateral pra equipe do Searte Fazer a movimentação ali Vai tentando jogada ali Chega Domina Tenta fazer a jogada ali Chegou Quarto O Davi Joga pra linha lateral É lateral pra equipe Lateral pra equipe do Searte Fazer a movimentação ali Já estamos Faltando ali Poucos minutos Poucos minutos Para acabar o primeiro O segundo tempo A tentativa de jogada ali Chega É lateral Lateral pra equipe Gol Lateral pra equipe do Searte Fez a batida ali A bola chega Enzo Enzo Félix Chega Cortando a zaga Chega Corta Joga pra linha lateral É lateral Lateral ali A bola tem O Viscardi na bola Vai tendo Deixando ali Pro Henrique Gassiã A bola vem ali Henrique Gassiã na bola O Viscardi tá pedindo Pedindo a bola aqui Ele tocou pro Léo O Léo bateu Muito longe Do gol ali Longe do gol ali Longe do gol ali A bola do Léo A batida lá Chegou com Com o Davi O Davi chega Bate Bate lá na frente Joga com o João Lucas Ele tentou fazer a jogada Lá o Viscardi Veio Recupera a bola E é lateral Lateral pra equipe do DS Lateral pra equipe do DS O Viratão Bate ali João Lucas Fez o corte ali O Henrique Henrique Viscardi A bola vem com o Henrique Gassiã Tenta fazer a jogada Lá chega Deixa a bola passar O Enzo E joga Sai em lateral Lateral pra equipe Do DS O Viratão É lateral pra equipe do DS O Viratão Fazer a movimentação Lá do outro lado Vai fazer a movimentação Lá o João Lucas João Lucas Autor do primeiro gol Da equipe do DS O Viratão Fez a batida Lá na frente Viscardi Portou É lateral de novo Lateral de novo Pra equipe do DS O Viratão Lateral de novo Pra equipe do DS O Viratão Fez a batida João Lucas Passa na frente Do gol Passa na frente ali O Davi quase 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 ali É lateral Lateral pra equipe Do Searte Lateral pra equipe Do Searte Fazer a movimentação Ali jogou com o Léo O Léo bateu Bate no João Lucas E sai em linha 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 de fundo Linha lateral É lateral Pra equipe Do Searte Lateral pra equipe Do Searte Fazer a movimentação Ali fez a batida O Léo A bola veio aqui Do outro lado Chega Dominou Chegou O Davi Domina Tenta fazer a jogada Vem com o João Lucas O João Lucas Toca lá do outro lado O Camisa 2 O Heitor O Heitor Não conseguiu dominar É lateral Lateral pra equipe Do Searte Fazer a movimentação Tá o Léo Na bola O Léo Vai fazer a batida Fez a batida Ali o Léo Chegou A bola vai passando Ali vai ficando Com o Antony Antony faz a defesa Antony faz a defesa Já joga com o João Lucas Ele tenta fazer a jogada Ali pelo setor De meio campo O Heitor Veio Chutou a bola Pra fora É lateral Pra equipe Lateral Pra equipe Do Searte Lateral Pra equipe É decisão Nos pênaltis Aqui Em Itaporão Decisão Dos pênaltis Da categoria Sub-8 Lá Decisão Nos pênaltis Aqui Categoria Sub-8 É decisão Nos pênaltis Aqui Galera É categoria Sub-8 Aqui Categoria Sub-8 Vai ser decidido Nas penalidades Máximas Aqui Em Itaporão Agora Senhoras E senhores Tchau 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 As torcidas. Tentando arrumar um posicionamento aqui, pessoal, para ficar bem certinho e passar a melhor imagem para vocês. Aqui é categoria de base. Ginásio de Itaporã. Categoria sub-8. Categoria sub-8 aqui em Itaporã. Copa Novos Craques. Copa Novos Craques aqui em Itaporã. O goleiro Antony já está posicionado ali. Tem o goleiro Demer também. O goleiro Demer, dois goleiraços. Dois goleiraços. E agora é decisão nos pênaltis. Decisão nas penalidades máximas aqui em Itaporã. Decisão nos pênaltis. Na categoria sub-8. É decisão. Já temos mais de 50 pessoas. 50 pessoas ao vivo aqui no canal Romulo Anunciação. Facebook Dourados Esportivo. Vai o João Lucas para a bola João Lucas na bola É o primeiro pênalti da equipe Do DS Ubiratã O João Lucas vai para a bola Vai para a bola o João Lucas O João Lucas que fez o gol Fez o gol da equipe do DS Ubiratã Quem sabe ali na bola parada João Lucas vai autorizar a arbitragem O João Lucas está na bola O Demer está no gol João Lucas bateu Gol Da equipe do DS Ubiratã Agora tem o Léo O Léo e o Antony É Léo e Antony O Léo da equipe do Searte O Antony da equipe do DS Ubiratã O goleiro Fez a batida O Léo para a bola Perdeu o Léo Perdeu o Léo Perdeu o perote O Léo Agora quem vai para a bola É o Enzo O Enzo vai para a bola O camisa 6 E está o Demer no gol O Enzo vai para a bola Pressionado o Enzo Tem que fazer O goleiro Demer está no gol Enzo bateu para a bola Perdeu Perde a chance o Enzo ali Agora está o Henrique Cassiã Henrique Cassiã vai para a bola O Henrique Cassiã vai para a bola Henrique Cassiã vai na bola A bola não para ali E o Antony está no gol Henrique Cassiã na bola Antony no gol Quem sabe ali O gol de empate Foi o Henrique Cassiã Bateu Gol Gol da equipe Gol Certo Agora quem vem para o chute Agora é o Davi Davi na bola Demer no gol É Davi na bola Demer no gol Quem sabe ali na bola parada Davi Fez a batida Demer Demer faz a defesa Agora do outro lado O Viscardi contra o Antony O Viscardi camisa 16 O Antony o goleiro camisa 1 Vai fazer a batida Viscardi fez a batida Na trave Bateu na trave O Viscardi Três pênaltis batidos Um só para cada lado convertido Três, três Três, três pênaltis Três, três Três cada um Um só fez gol Só um de cada Vai para a bola ali Vai para a bola o Enzo Félix O Enzo Félix vai para a bola O Demer no gol Enzo Félix na bola Vai para a bola o Enzo Félix Fez a batida Demer Demer faz a defesa Agora quem vai para a bola Agora quem vai para a bola É o Miguel O Miguel vai para a bola O Miguel da equipe do DS O Miratão vai para a bola O Antony está no gol É Miguel contra Antony Antony contra Miguel Agora é o pênalti É um pênalti que pode colocar o Seart na frente Pode abrir vantagem ali O Miguel vai para a bola O Antony no gol Vai para a bola O Miguel fez a batida Gol Ainda falta o pênalti Ainda se erra, acaba 2 a 1 Seart O Jonas vai para a bola O Demer no gol Jonas para a bola Bateu Gol O Seart está na semifinal Da Copa Novos Craques 2 mil e 23 O Seart está na semifinal Da Copa Novos Craques 2 mil e 23 Categoria Sub-8 Obrigado O 21 O 23 Abra Haz Pículo Isidê O E O O O O O Obrigado. 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 Boa noite. Boa noite. Continuamos aqui em Itaporã. Agora. É categoria sub-10 aqui, categoria sub-10 Instituto AFA versus DS Ubiratã Na categoria sub-10 aqui na Copa Novos Craques em Itaporã É Copa Novos Craques aqui em Itaporã, categoria sub-10 Instituto AFA versus DS Ubiratã Agradecer ao Célio, Amantino, Thelma, o pessoal do Instituto AFA Agradecer também ao Denis da Escolinha DS Ubiratã Grande abraço, tamo junto Ligado, a galera fica ligada aí que já já vamos ter esse confronto, confronto de pequenos gigantes aqui em Itaporã E a galera que tá ligada aí, pode mandar o seu alô aí galera Galera ligada aí, o pessoal tá na audiência aqui Desculpa pessoal, foi pros pênaltis aqui Fica complicado, Júnior Stigarribel, narrador da emoção Obrigado, obrigado Juninho, tamo junto Vitória Vezu O Demer pegou demais, pegou 3 pênaltis Carlos Ferreira, opa, obrigado pela audiência Sueli Lopes tá aqui também Antônica tá muito, Carlos Ferreira também tá aqui Eldorado assistindo e torcendo pelo maior filhado Goleirão Antônio Fabiane Araújo tá falando aqui, Ubiratã, Ubiratã Carlos Ferreira tá aqui também Frank Dias pra cima, Ubiratã Galera tá ligada na audiência aqui Ligada, ligadona aqui na audiência E eu já vou passar as escalações A categoria Sub-10, Copa Novos Craques Tem é o Instituto EFA O goleiro Lenine é o 2 11, João Lucas 3, Miguel 10, Samuel 7, Natan 12, Murilo 8, Arthur 6, Davi 15, Davi de Castro 5, Mateus O técnico é o Tineu O DS, Ubiratã Vem com 12, Cássio 8, Leozinho 9, Lucas 6, Davi Miguel 4, João Lucas 7, Lucas Alexandre O técnico é o Denis Passando um pouquinho das escalações aqui É só aguardar agora a equipe de arbitragem Começar as partidas aqui em Itaporã Temos aí já 45 pessoas ao vivo aqui Nós batemos ali quase 70 pessoas ao vivo Ao vivo quase 70 pessoas Nas penalidades máximas entre DS, Ubiratã e Cearte E a equipe do Cearte Vencendo e passando para a semifinal Na categoria sub-8 Olha quem está aqui O jogador palmeirense Zé Bento Está aqui do meu lado Você virou palmeirense agora que eu fiquei sabendo Você virou palmeirense? Agora eu vi tudo Eu vi que o mundo está perdido Eu vi que o mundo está perdido E aí? Vamos junto? Abraço E o Roger Guedes? Conhece o Roger Guedes? Roger Guedes no pra gol Roger Guedes Roger Guedes Agora é aqui Instituto Aefa Versus DS Ubiratã É Instituto Aefa Versus DS Ubiratã Eu já passei as escalações E agora é só aguardar Os Meninos de Rosa Os Meninos de Rosa estão aqui hoje Arrumar aqui um pouco pessoal Para deixar bem enquadrado aqui Para ficar melhor a audiência aqui em Floripa Sérgio Bispo Assistindo grandes jogos Parabéns pela transmissão Obrigado A batida ali Vai fazer a batida Fez a batida A equipe do DS Ubiratã Já sai a bola ali Em linha de fundo É tiro de meta ali Para a equipe do Instituto Aefa Tenta a jogada ali Chega pressionando ali O Leozinho E a bola sai em Lateral para a equipe do DS Ubiratã É lateral para a equipe do DS Ubiratã Aqui é categoria sub-10 É a EFA Instituto Aefa Versus DS Ubiratã A batida Gol Leozinho Leozinho Muito rápido O gol do Leozinho Uma pancada Que foi morrer No fundo das redes ali Leozinho A jogada aqui Já sai a jogada ali Para a equipe Do Instituto Aefa Tenta fazer a jogada aqui Do outro lado Chega a porta Joga ali Tira a bola Joga ali E fica no meio ali Com a equipe do Instituto Aefa É contra a taga Batida Batida Cássio Defende o goleiro Cássio O Cássio joga lá na frente Tenta fazer a jogada ali Chega E a bola vai saindo em lateral Linha de fundo Linha de fundo É escante É tiro de meta Para a equipe Do Instituto Aefa Tiro de meta Já cobrado ali Já sai com o Murilo Murilo Tenta fazer a jogada ali A bola vai saindo Em Lateral Lateral Ali já chega Já chega Tocando ali A equipe do Instituto Aefa Rapaz A gurizada Hoje está querendo acertar Que é Murilo na bola Chega aqui Do outro lado Com A batida Passa por todo mundo O Arthur finalizou ali A bola passou por todo mundo Ali Vai jogar o Cássio O Cássio joga aqui na frente Joga com o Leozinho O Leozinho tenta dominar A bola A bola batida ali E vai ficar tranquila Nas mãos do goleiro Lenine Tranquila Nas mãos do goleiro Lenine E já faz a movimentação Ali com o Arthur O Arthur toca lá do outro lado Tenta fazer a jogada lá Já chega Domina Passa pelo primeiro Não passa pelo Leozinho A bola fica ali com a equipe Do DS Biratã Fica com a equipe do DS Biratã O Murilo recupera Passa pelo primeiro E vai fazer a finalização Bateu ali o Leozinho O Leozinho já consegue Recuperar a bola Vai chegar no Arthur Bateu A bola bate ali Chega Fica lá Com camisa 9 O Lucas E a bola sai em lateral Lateral Para a equipe do DS Biratã Camisa 7 ali A bola bateu forte ali No camisa 7 O Lucas Alexandre Eu tenho Mas não está funcionando Não está funcionando Não está funcionando direito Esse aqui Olha a transmissão Olha lá a transmissão Do jogo de vocês Lateral 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 Para a equipe do DS Biratã Lateral Vai tentando Fazer jogada lá Do outro lado Corta a zaga Tira de qualquer maneira Jogada lá Da equipe do Instituto Continu 9 Toshio 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 9 ali Não tinha pego A escalação do Toshio Mas o Toshio Está aqui agora Vem Murilo Murilo com a bola Vai dominando Joga com o Arthur Toshio do outro lado Ele chega Domina a bola Tenta fazer a jogada Do outro lado Chega bem Tocou lá do outro lado Com o João Lucas O João Lucas Tentou a jogada Toca do Toshio O Toshio veio Tocou no Murilo Murilo tentou fazer a jogada ali Já fica com o Murilo De novo Ele fez a batida Cássio Defende O gigante Cássio Defende a bola Bate lá na frente Tenta fazer a jogada A bola vai saindo em lateral Lateral para a equipe Lateral para a equipe Do Instituto A EFA Fazer a movimentação Aqui o Arthur O Arthur está na bola Arthur vai fazer a movimentação Aqui do outro lado Chega Bate Bateu O Leozinho recuperou Bateu E lá dentro Gol É do DS Ubiratã Leozinho Tempo solicitado pela equipe Do Instituto AFA Leozinho É o nome da emoção 2 a 0 DS Ubiratã Categoria sub 10 DS Ubiratã Vai vencendo pelo placar de 2 a 0 Rosana está aqui na audiência Jonas Meu zagueiro E meia Tamo junto O Davi Luca está aqui Henrique A Edith Ribeiro está falando aqui Vai Zé Bento Elestina A Elestina está falando aqui O Toshio Parabéns Toshio Está dando palminhas para o Toshio ali Toshio é bom de bola Toshio é bom de bola Vai fazer a batida o Arthur O Arthur bate lá na frente Chega tranquilo o Cássio Tranquilo o goleiro O Cássio faz a defesa Vai fazer a batida ali Chega Bate lá na frente o Cássio A batida ali O Leozinho dominou Dominou no peito Dominou a caixa Girou Bateu Leozinho Deu Fendeu o Lenine Defesaça do Lenine ali Uma ótima defesa do goleirão O Lenine ali Fez a defesa ali A defesa em cima do Leozinho O Leozinho foi para a batida Por cima do gol Ali o Leozinho Sai o Lenine Vai jogar com o Arthur ali do lado O Arthur está do lado Chega Tenta fazer a jogada Já joga aqui pelo lado Vai fazendo a jogada aqui A equipe Do Instituto Aefa O camisa 15 aqui O David Castro Sai o jogando Joga com o Arthur O Arthur fez a batida A bola passa Passa E é Escanteio Escanteio para a equipe Do Instituto Aefa Escanteio para a equipe Do Instituto Aefa Batida do Arthur Chega E bate na trave Não Bateu no goleiro Cássio E a bola fica ali Em Arthur Vai lá Vai lá Não sei o que ele marcou ali Vai fazer a batida ali O David Castro David Castro vai fazer a batida lá atrás Chegou Bateu o Arthur E para fora A bola sai em linha 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 De fundo É tiro de meta Tiro de meta O Cássio O Cássio já joga com o Leozinho O Leozinho vem Domina Tenta fazer a jogada Perdeu O Arthur dominou Vai fazer a batida Cássio Defesaça do goleirão Cássio Primeiro tempo de jogo aqui A bola veio Chegou Leozinho cortou Tira a zaga De qualquer maneira A bola vai vir aqui Com o Toshio Sai em lateral Lateral O DS O Biratã É lateral para a equipe Do DS O Biratã Foi tentativa de jogada Lá no Samuel Vai saindo em linha de fundo É tiro de meta Para a equipe Do DS O Biratã Tiro de meta Para a equipe Do DS O Miratã Já cobra Já joga com o Leozinho Aqui pelo meio Ele não conseguiu Dominar Toshio domina Tenta fazer a jogada Ali pelo setor Eu consigo Toshio já tocou No Samuel Fez a batida Cássio Soltou Bateu Para fora Quase eu perdi O gol aqui Porque foi muito rápido O giro ali O Cássio fez a defesa A batida ali Do David Castro Quase eu perdi O gol Hein galera Quase eu fiquei Emocionado aqui A tentativa de jogada Fazer a cobrança Tiro de meta Para o Lenini Fazer a cobrança ali Chega Domina Tenta fazer o jogado Aqui do outro lado David Castro E a bola sai É lateral 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 para a equipe Do DS Subiratão Oito jogados no primeiro tempo A tentativa de jogada Ali do Instituto AFA Toshio Toshio foi na bola Vai chegar do outro lado Rasgando lá Tira a zaga Não tirou Chegou bem Chegou bem O João Lucas Jogou para a linha Linha de fundo É escanteio É escanteio Para a equipe Do Instituto AFA É escanteio Para a equipe Do Instituto AFA Fazer a movimentação Do outro lado Chegou Bateu O Arthur A bola fica lá Fica aquele bate Rebate Chega rasgando Fica aqui com o Leozinho O Leozinho tenta a jogada Vai para o contra-ataque Aquele x-1 Básico Mas tinha 2-3 na bola ali Chegou o Samuelzinho Cortou E é lateral Lateral para a equipe Do Instituto AFA Lateral para a equipe Do Instituto AFA Joga com o Toshio O Toshio vem e domina Tenta fazer a jogada ali Para o setor ofensivo Já vem jogando O Toshio Tenta Pisa na bola Vai jogando ali Do outro lado Chegou o Leozinho Tentou tomar Jogou no Arthur A bola vai ficar com o Samuel Lá do outro lado O Toshio Defende o goleiro Da equipe do Biratã Toshio faz a defesa ali Saiu o Arthur para o jogo Arthur veio Já tocou no Samuel O Samuel vai do outro lado Lá A tentativa de jogada Chegou o João Lucas O João Lucas joga para a linha Linha lá Defensiva da equipe Do DS O Biratã Tentativa de jogada com o Arthur O Arthur veio Tentou Tocou Conseguiu a jogada com o Samuel Fez a batida Defesa Defendeu Tira Bate Rebate Pegou na mão Pegou na mão Do camisa 15 ali O David Castro Pegou na mão Pegou na mão Diego Gonçalves O Davizinho Está na audiência A bola vem com o João Lucas A tentativa de jogada A tentativa de jogada Chega Domina Tenta fazer a jogada Aqui do outro lado Torcida do Biratã É lateral Lateral para a equipe Do Instituto AFA Já cobrou aqui David Castro Bateu Defendeu Cássio Cássio faz a defesa Já bate lá na frente Tentou a jogada ali O João Lucas Bate O Lenino Faz a defesa A bola vem aqui O David Castro Tenta fazer a jogada ali Já domina Faz a jogada pelo meio Chega bem Rasga a pasta Tira o perigo O Toshio Joga para a linha lateral Já passamos de 10 jogados 10 jogados aqui Do primeiro Do primeiro tempo 10 jogados aqui É categoria sub 10 Instituto AFA Bateu Leozinho A bola bate Sai em linha 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 de fundo É tiro de meta Tiro de meta ali Para a equipe Do Instituto AFA Tenta a jogada ali Pelo meio Já chegou Domina lá O Toshio O Toshio veio Pisou na bola Tocou no Arthur Arthur tocou errado ali E a bola vai em lateral Lateral do DS Ibiratã Lateral para a equipe Do DS Ibiratã É lateral para a equipe Do DS Ibiratã Fez a batida A bola vai saindo Em linha 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 de fundo É tiro de meta ali Para o Instituto AFA O Lenino já movimentou Com o Arthur O Arthur tenta a batida Lá na frente Chega com o jogador ali Que é o Samuel Corta a zaga Tira ali O Lucas Alexandre O Samuel vai e bate A bola ali Chega no Arthur O Arthur tentou Joga com o Samuel O Samuel já veio Pisou na bola Fez a jogada lá O Lucas Alexandre Já corta Joga para a linha Linha lateral É lateral para a equipe Do Instituto AFA Chega o Lucas Alexandre Joga com o Leozinho O Leozinho tenta a jogada Passou pelo Arthur Foi para cima Chegou bem o Arthur Cortou ali Recuperou Vem Toshio Fez a batida Cássio Defesaça do goleiro Da equipe do DS O Binatã Vai o Arthur Na bola aqui Ele fez a batida A bola passa por todo mundo Passa por todo mundo Ali sai em linha de fundo Linha de fundo É tiro Tiro de meta Para o goleirão Cássio Fazer a movimentação Vai tentando a jogada Com o Leozinho ali Ele tenta fazer a jogada Chegou Toshio O Toshio recuperou Toca do outro lado aqui Veio Tentou jogar aqui O camisa 5 aqui Que é o Matheus Fez a batida O Arthur A bola vai ficando Nas mãos do goleiro Cássio Tranquilo Nas mãos do goleiro Cássio O goleiro Cássio Faz a movimentação Bate lá na frente Tentativa de jogada Chegou o Arthur O Arthur já fez o corte ali Já chegou Tocou errado ali Toca errado A bola vem ali Tocou no Leozinho O Leozinho foi para a bola Bateu A bola bate Fica nas mãos Nas mãos do goleiro Lelini Nas mãos do goleiro Lelini Que já joga lá com o Arthur Lá atrás O Arthur já domina Tenta a jogada lá Chegou Vai ficar com o Samuel Do contra-ataque lá do outro lado O Samuel pisou na bola Vai fazendo a jogada Pisou Levou para o X1 lá Chega Vai fazer a batida Tocil Bateu E a bola sai Quantos jogados? 13 jogados 13 jogados aqui do primeiro tempo Atentativa de jogada ali Chegou o João Lucas O João Lucas tenta fazer a jogada Em cima do Samuel O Samuel recupera Recupera a bola o Samuel Tenta fazer a jogada Lá chega Corta E a bola vai ficar Nas mãos do goleiro Cássio E nas mãos do goleiro Cássio O goleiro Cássio já bate ali na frente Já tem a tentativa de jogada Ali a bola sai Aconteceu alguma coisa aqui Que eu não consegui pegar na hora O Leozinho acabou machucando o braço aqui É lateral Lateral para a equipe do Instituto Aefa Lateral para a equipe do Instituto Aefa A jogada ali fica com o Leozinho O Leozinho leva para o fundo Sai, tira Tira ali o Arthur Joga para a linha Linha de lateral É lateral para a equipe Gol Desce o Miratã Lateral para a equipe do Desce O Miratã bateu A bola bate E fica Fica em lateral ali Chegou o Leozinho Fez a batida Lelini Lelini faz a defesa Já tenta a jogada aqui na frente Já tentou a jogada Batendo Zola a bola Vem o Toshio aqui O Toshio está aqui na bola Toshio na bola Deixou para o Arthur O Arthur vai fazer a batida Bate Toca lá do outro lado Para o Toshio O Toshio tenta fazer a jogada Já vem com o Arthur O Arthur pisou na bola Tanto que fazer a jogada ali Para o meio Recupera a bola Não recupera não Chegou bem Olha o Arthur na jogada Bateu Cássio Gigante Cássio A tentativa de jogada Lelini 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 faz a defesa O Lelini faz a defesa Já joga aqui do lado Tentativa de jogada aqui Do camisa 5 aqui Que é o Matheus E a bola fica lá em lateral Já cobrado Faz a jogada o Samuel Pisou na bola Fez a jogada ali em cima do João Lucas Ele vai para cima Chega Bem João Lucas Joga para ali É lateral É lateral para a equipe Lateral para a equipe do DS Do Instituto AFA Lateral para a equipe do Instituto AFA Vai fazer a batida D'Artur bate na zaga A bola sobra no Toshio Tenta fazer a jogada ali Chega Toshio Do outro lado Fim Fim de papo Fim de papo aqui Aí Itaporã Primeiro tempo Primeiro tempo aqui em Itaporã Categoria sub-10 Instituto AFA 0 Desce o Miratã 2 Orca e Toshio Caralho Mais claro que o ganho. 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 Aplausos Vamos voltando aqui para o segundo tempo Segundo tempo de Instituto AFA 0, DS Ubiratã 2 Categoria sub-10 Na categoria sub-10 aqui Em Itaparã Vai jogar o Toshio ali Vem o Arthur O Arthur fez a batida A bola vai saindo em linha Lateral É lateral para a equipe do DS Ubiratã Lateral para a equipe do DS Ubiratã Fazer a movimentação ali Vai fazer a movimentação o João Lucas O João Lucas vai fazer a movimentação ali Fez a batida, a batida lá na frente Tentou o Leozinho O Leozinho deu aquela escorada A bola vai ficar nas mãos do Lenine Tranquilo nas mãos do Lenine O Lenine toca no Arthur Ele tenta jogar lá do outro lado Com o camisa 7 com o Natan Chegou o Leozinho Recupera Já domina Tenta fazer a jogada ali O Arthur já recupera Já toca Bate lá na frente Arthur Recuperou Vai para o contra-ataque ali A equipe do Instituto Aefa Chegou Tocou lá com o Natan O Natan bateu no Murilo Para fora Bate para fora ali A finalização do Murilo Quase, quase ali A equipe do Instituto Aefa Joga o Cássio Cássio jogou Fica com o Toshio Chega rasgando ali Bate Joga Joga para a linha lateral É lateral ali para a equipe Do Instituto Aefa Saiu linha de fundo Já saiu jogando com o Arthur Arthur tentou fazer a jogada aqui Do outro lado A bola vai saindo Lateral, lateral Que o João Lucas vai fazer a movimentação É lateral, lateral João Lucas fez a batida Batida lá atrás Chegou com o Arthur Arthur já tentou Já tentou pressionar ali Chega a bola com o Toshio O Toshio foi para a bola Cássio Defende de novo o Cássio Duas defesaças do goleiro Cássio ali É segundo tempo de jogo Categoria de base aqui A tentativa de jogada chegou Toshio Toshio dominou Vai para a bola o Toshio Chega Domina Joga com o Murilo O Murilo chega Toca lá no meio A bola vai sobrando com o Arthur Fez a batida por cima do gol Bate por cima do gol Ali o goleirão Do goleirão Cássio Ele joga ali na frente Tentativa com o Leozinho O Leozinho tenta a jogada ali Já chega Passa por um Passa por dois Tentou passar ali pelo Murilo Não conseguiu O Arthur chega Isolando a bola ali A bola vai ficar com o goleirão Cássio O goleiro Cássio faz a defesa ali Ele vai bater lá na frente Não Preferiu tocar aqui do lado Toca com o Lucas Lucas Alexandre Chegou o Arthur Bateu o Cássio Faz a defesa O goleiro Cássio ali Faz a defesa o goleiro Cássio ali A bola chegou Bateu o Natan Cássio Bateu de novo Cássio Bate o Toshio ali Chega o João Lucas Chega o Leozinho Leozinho tenta dominar ali pelo meio Duas defesaças importantíssimas do Cássio ali O Cássio vai se transformando em um gigante A tentativa de jogada ali chega Já tentou fazer a jogada aqui com o Arthur O Arthur já domina Vai pra lá Toca lá com o Toshio O Toshio vai tentando jogar ali pelo meio Bate e joga pra linha Joga lá Tentou passar na linha de fundo ali Mas a bola fica nas mãos do goleiro Lenine Fica com o Arthur Arthur já dominou Já toca lá do outro lado Pisa o Natan Natan pisou E com o Arthur Ele vai pisando Vai tentando jogar ali o Arthur Ele retrocede a bola ali Já chega com o Murilo O Murilo tenta fazer a jogada Já chegou com o Toshio Toshio veio Pisou na bola ali Vai tentando fazer a jogada O Toshio O Toshio vai pra cima com a equipe Do Instituto Aefa Vai pressionado Lá chegou o Natan do outro lado Chega o Leozinho O Leozinho tentou cortar Já o Lucas falta Falta pra equipe Falta pra equipe Do Instituto Aefa É frontal ao gol Frontal ao gol da equipe Frontal ao gol da equipe Do DS do Natan Quatro jogados aqui Quatro jogados do Quatro jogados aqui Do primeiro Do segundo tempo É categoria de base É categoria sub-10 Aqui Em Itaporã O Arthur vai pra bola ali O Arthur vai pra bola Quem sabe na bola parada ali O Arthur O Arthur foi pra bola Bateu Na trave A bola volta Nas mãos do Cássio Voltou nas mãos do Cássio Ali o goleirão Cássio Bate pra frente A bola fica com o Arthur O Arthur já domina Já deu um chute na trave ali Arthur bateu Cássio Soltou a bola No pé do Toshio Cássio de novo Ele soltou a bola Fez o jogadaço Toshio bateu É do Instituto Aefa Toshio É o nome da emoção Toshio Faz o gol Que diminui o marcador Agora O DS O Miradã Tem dois A equipe do Instituto Aefa Tem um Na categoria Sub-10 Copa novos craques É aqui Canal Roma Anunciação Dourados Esportivo After Convenience Agro Mendes MZ Esportes E ORB Construtora Patrocinadores Do canal Romulo Anunciação Vai o João Lucas Para a bola Batida A bola Passa E sai Sai lá do outro lado Ali A tentativa de jogada Lá com o Martins O Martins Veio Toca Toca do lado Chega com o Natan O Natan Tampou a jogada Lá pelo meio Vai fazendo A batida Bate Bate do lado Ali o Davi Miguel E sai em linha Linha de fundo Linha de fundo É tiro de meta Tiro de meta Para a equipe Do Instituto Aefa Sai um tocando Lá na frente A bola bateu No rosto Do jogador Que é o Lucas Ali A bola bateu No rosto dele Ali E já está De boa Aça Dourados Esportivo Grande Elbio A voz pesada Da narração esportiva Tamo junto Cleber Soares Grande abraço A todos Vai o Cássio O Cássio Joga aqui atrás Pressiona ali A equipe do Instituto Aefa Vem o Arthur O Arthur vai para a bola Pisou Tentou Fez a batida Passa do lado Quase 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 O gol de empate Aqui Vai ali O Cássio O Cássio joga lá na frente Tentativa de jogada Chegou Dominou O Arthur Fez uma grande jogada Chega Rasgando a zaga É falta Falta para a equipe Do DS O Biratão Elestina está aqui Golaço do Toshio Diego Gonçalves Vamos para cima DS O Biratão Vai fazer a batida Ali o Davi O Davi fez a batida Bola tentativa de jogada Ali o Arthur Recupera a bola Recupera a bola Já está com o Toshio Ele tenta fazer a jogada Bate lá na frente Chuta a bola para frente Chega a bola lá No Lenine O Lenine já domina a bola Já fica lá com o Arthur O Arthur vai tentando jogar Joga lá do outro lado Com o Natan O Natan chega Domina Joga com o Arthur De novo Ele pisa na bola Vai tentando jogar Acha o Natan Lá do outro lado De novo Tentou fazer a jogada E a bola vai ficando Nas mãos do goleiro Cássio Nas mãos do goleirão Cássio O goleiro Cássio bate para frente A bola Chega ali Vai ficando com o Arthur O Arthur domina Todas as bolas aqui Todas as bolas Aqui a bola sobrou É contra-ataque Desce Chega Murilo Bem Murilo Corta e joga para a linha lateral Joga para a linha lateral O Murilo ali Chega Fez a batida A bola fica lá do lado Com o Arthur Ele veio Toca para o Toshio O Toshio pega Toca para o Natan Ele joga para o Arthur O Arthur domina do outro lado Tentando fazer a jogada Pressionado lá do outro lado Pelo Davi O Davi Miguel A tentativa no Toshio Aqui pelo meio Toshio domina Vai para cima da equipe Do DS Subiratão O Toshio O Toshio ali no meio Chega Vem Corta a zaga Corta e tira Tira ali A bola vem com o Murilo Aqui Fica pelo Arthur O Arthur já domina Tentou fazer a jogada ali pelo meio Chegou Dominou ali o Lucas Tentou fazer a jogada Não conseguiu E a bola vai saindo Lateral do outro lado É lateral para a equipe Do Instituto Aefa Lateral para a equipe Do Instituto Aefa Já vamos com A tentativa de jogada ali Chega Falta Falta Oito minutos para acabar Oito minutos para acabar o jogo Tentativa de jogada Batida Está aí Fica nas mãos do goleiro Lenini Nas mãos do goleiro Lenini ali Que vai para o jogo Vai com o Arthur O Arthur chega Da Miralaz E o contra-ataque Para a equipe do DS O Mirata bateu Gol É do DS O Mirata A falha do Toshio Saiu jogando errado ali Ele roubou a bola E saiu de frente para o gol A tentativa do Instituto Aefa Bateu Gol David Castro É do Instituto Aefa A batida Lenini Faz a defesa A bola volta Com o Jô Lucas ali A tentativa de jogada ali Com a equipe do DS O Biratã 3 a 2 Aqui na categoria Sub-10 A tentativa de jogada Rasga Aposta Tira o perigo Tira o perigo Lucas Alexandre ali Já vem É lateral Lateral para cobrar aqui Chega com o Arthur Arthur já tenta o domínio Bate Bate Sai Sai em linha de fundo Sai em linha de fundo Tiro de meta Tiro de meta Para a equipe Gol DS O Biratã Tiro de meta Para a equipe do DS O Biratã Já tentou fazer a jogada ali Chegou o domínio Bate o Cássio A bola passa Do lado Já joga ali na frente Com o Jô Lucas Ele tenta fazer a jogada ali Já chega o Leozinho O Leozinho pisa na bola Vai tentando fazer a jogada Chega bem Bate lá na frente E está ali A bola vai saindo Em linha de fundo A batida ali Do Lucas Alexandre Joga na frente lá A tentativa do Davi A bola veio Pisa na bola Vem com o Leozinho O Leozinho já domina Tenta fazer a jogada ali pelo meio Chega o Arthur O Arthur recupera a bola Vai passando por um Vai passando por dois Nas mãos do Cássio Soltou Falta Falta para a equipe Do DS O Biratã Lá isso Já temos 10 minutos jogados 10 minutos jogados Gol Segundo tempo 10 minutos jogados A bola tentativa de jogada Lá do outro lado Chega o João Lucas Ele cortou O batalto Toshio 10 minutos jogados aqui Gol Segundo tempo Diego Diego Gonçalves está aqui Vamos o Biratã Talita Rodrigues está aqui também Boa noite Diego Gonçalves Leozinho é craque Joga muito Gurizão A tentativa de jogada Com o Toshio ali Falta Falta para a equipe Do Falta para a equipe Do Instituto AFA Fazendo a batida O Arthur está na bola O Arthur está na bola Quem sabe na bola parada Quem sabe na bola parada Ali o Arthur Vai para a bola parada Ali o Arthur Ele precisa O Instituto AFA Precisa de mais do gol Fez a batida A bola sai Linha de fundo Tiro de meta para a equipe Do DS O Biratã Tiro de meta para a equipe Do DS O Biratã Fazendo a movimentação Lá do outro lado Daqui a pouco É categoria Sub-12 3x2 Saiu jogando errado Ali o Cássio E tem falta Dois lances Para a equipe Da AFA Falta em dois lances Ali para o Instituto AFA É falta em dois lances Ali Quem sabe na bola parada Quem sabe na bola parada Ali o Instituto AFA Tempo solicitado Pela equipe Do Instituto AFA Tempo AFA Tempo de Faltando dois minutos para o fim do jogo Dois minutos para o fim do jogo É falta perigosíssima Falta perigosíssima para a equipe do Instituto UEFA É falta perigosíssima ali para fazer a batida Tem o Davi na bola Tem o Arthur também O Arthur vai para a bola É falta para a equipe Falta, é dois lances Fez a batida para fora Perdeu a chance ali o Arthur O empate estava marcado O empate estava marcado ali É jogo para a equipe do DS O Biratão agora sai O goleirão Cássio O goleirão Cássio que por enquanto fez boas defesas ali Vem o Leozinho O Leozinho tenta a jogada Chega, passa por um Passa por dois Passou pelo terceiro Passou pelo quarto Chegou o Leozinho Bateu Bate na zaga E sai Em linha 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 de fundo É tiro de meta Tiro de meta É lateral Bateu Saiu em lateral Lateral para a equipe do DS O Biratão ali Na categoria sub-10 Vai se classificando A batida Lenine Fez a defesa Cortou A bola vai ficar tranquila Com o goleirão Cássio Goleiro Cássio Goleiro Cássio faz a defesa Bate Chuta lá na frente Chegou o Arthur Cortou A bola vem com o Lenine Ele fica pressionado Vem com o Toshio O Toshio já domina Tenta fazer a jogada ali pelo meio Vai pressionando ali Chega A bola vem com o Arthur O Arthur toca para o David Castro Chegou o Leozinho Leozinho já domina Tenta fazer a jogada ali pelo meio Chega Batendo Bate Quase Quase O Davi Miguel acertou Um palaço ali Bala vem o Arthur Arthur já toca aqui no meio Com o David Castro Vai chegar com o João Lucas O João Lucas chega Toca Toca Bola A bola vai saindo Em lateral Lateral para a equipe do Instituto Aefa Toshio na bola Toshio vai na bola Tem ali o Arthur O Arthur veio Pisou na bola Tocou no Toshio Ele vem Pisa Organiza aqui aí A equipe do Instituto Aefa Tentou a jogada pelo meio É Leozinho roubando a bola Chega o Arthur Chegou bem o Arthur Já chega Domina Vai chegar Corta a zaga Tira de qualquer maneira Lucas Alexandre ali É a última bola praticamente do jogo Chega Tira ali a zaga Tira A bola A bola Vai ficando com o Leozinho Leozinho tira Agora é pressão da equipe do Instituto Aefa E vai o Arthur para a bola Chegou Fez a batida Passa muito perto do gol O gol de empate Ficou quase 73 pessoas ao vivo É clássico do Orodense A bola vem ali com o Toshio Chega Rasga a zaga Tira do Miguel O Arthur fica com a bola Domina No finalzinho do jogo Chegou Chega a rasga do João Lucas É contra-ataque de novo Para a equipe do DS O Viratão Corta o gol Finalzinho de jogo 29 e 30 jogados 29 e 45 jogados Do segundo tempo Finalzinho de jogo Está acabando o jogo Falta 10 segundos 10 segundos Mais 10 segundos O futsal é uma eternidade 10 segundos para acabar o jogo Acabando o jogo Fim de papo O DS O Viratão Está na semifinal Da Copa Novos Craques Sub-10 10 O Viratão vence Na categoria Sub-10 3 a 2 Um jogo emocionantíssimo Um jogo gigante aqui Nós batemos mais 80 pessoas ao vivo aqui No Giratão de Itaporã Jogão clássico de Dourados 3 a 2 3 a 2 Um excelente jogo Agora É a EFA Sub-12 Versus ProGol Sub-12 E eu vou mudar aqui Já já Nós estamos de volta A C 18 2 a 1 3 a 2 3 a 2 2 a 1 1 2 a 2 3 a 3 2 a 2 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SUB 12 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL João Vitor faz a defesa O goleiro João Vitor ali Ele já faz a defesa Já bate ali pra cima Tentou a jogada ali Com o Caio E a bola sai em linha De fundo É tiro de meta Tiro de meta já batido ali A tentativa de jogada ali Com o Capilé E a bola sai em lateral Fez a batida ali na frente Tentativa de jogada lá Com o Gustavo E a bola sai em lateral Lateral pra equipe Do Instituto Aefa Lateral pra equipe Do Instituto Aefa Tentativa de jogada ali Chega Já domina ali pelo meio Ali a equipe Do DS e o Biratã Já tenta fazer a jogada ali Chega com o Adrien aqui pelo meio O Adrien faz a jogada Já joga lá do outro lado Tentativa batida Fez a batida ali O camisa 19 ali O Miguel E bate na zaga E sai em linha Linha de fundo Linha de fundo É Escanteio Escanteio ali O Capilé já chegou Cortou Joga ali pelo meio A bola vai saindo E o lateral Lateral pra equipe Do Instituto Instituto Aefa Lateral pra equipe Do Instituto Aefa Fazer a movimentação Mas do outro lado É lateral ali Pra equipe do Instituto Aefa Tentativa de jogada Chega Domina Vai pro toque ali Já chegou Dominou ali pelo meio Conrado Tentativa de jogada Chega rasgando Rasga afasta Tira o perigo ali O camisa 23 O Adrien Joga pra linha lateral A bola vem ali Pelo meio Com o Miranda O Miranda tenta fazer a jogada Já chega com o Capilé O Capilé fez a batida E a bola passa por todo mundo Passa por todo mundo Ali sai em linha lateral Esporte em cena Boa transmissão Na torcida pelo Capilé Hoje Obrigado pessoal aí Que tá na audiência Fez a batida ali O goleirão A bola vai chegando Tranquila no goleirão Igor Faz a defesa Já joga aqui pelo meio Já tentativa de jogada Já chega Baixa A bola vai voltar lá Nas mãos do goleiro Igor Tranquilo Nas mãos do goleiro Igor Tá pedindo pra todo mundo Ir lá pra frente Ele fez a batida Lá do outro lado Tranquilo Nas mãos do goleiro João Vitor Joga ali no meio Ali Tentativa de jogada ali Já chegou pressionando Vai pro jogo ali Chega Capilé Corta a bola Volta ali Fica pelo meio Chega dominando lá Vai saindo em lateral Deixou sair em lateral Lateral pra equipe Dupro a gol É lateral pra equipe Dupro a gol Fazer a movimentação Lá do outro lado Vai fazendo toque Toca ali no meio Chega o Gustavo O Gustavo Tentou fazer a jogada lá Não consegue Chega pressionando É a equipe do Instituto A EFA vai pra cima ali Chegou Fez a batida Bola passa Passa do lado do gol Ali do goleirão Igor O goleiro Igor Já vai fazendo a movimentação Já joga ali com o Miranda Bola bate na zaga E sai em lateral Lateral pra equipe Dupro a gol É lateral pra equipe Dupro a gol Fazer a movimentação Aqui do lado Lateral Já cobra ali com o Miranda O Miranda já toca atrás Já troca no Igor Ele vem Toca no Miranda O capitão da equipe Chega Toca na frente Tenta fazer a jogada O Adrian já corta Já corta o Arden Já chegou Igor bate E chuta pra frente Chuta pra linha Linha de fundo Linha de fundo É tiro de meta Tiro de meta Joga no contra-ataque É contra Aqui vai chegar bem Chega bem ali Cortando o Johnny E joga pra linha Lateral É lateral pra equipe Dupro a gol Lateral pra equipe Dupro a gol Fazer a movimentação Miranda tá pedindo Corrado Chegou Gustavo dominou Chega cortando a zaga Ali vai chegar Ali o Miranda Tranquilo o Miranda Saiu jogando Sai jogando o Miranda Ali tenta fazer jogada Chegou O Capilé O Capilé deixa a bola sair Deixa a bola sair Ali em lateral Lateral pra equipe Dupro a gol É quartas de finais Quartas de finais Aqui No Em Itaporã Quartas de finais Em Itaporã Aqui Vai fazer a movimentação Ali com o Igor O Igor fez a batida Bola passa Passa do lado do gol Ali do goleirão O goleirão Chegou o Miranda Tentou antecipar O Caio saiu de frente Pro gol Bateu Igor Defesaça do goleirão Igor Ficou de frente O Caio pro gol Ali O Caio tá pedindo Pra sair ali Tá sentindo Sentindo a pressão Do jogo ali O Caio É lateral Lateral Pra equipe Do pro gol Lateral Pra equipe Do pro Lateral Pra equipe Do Instituto A EFA Vai fazer a movimentação Ali a equipe Do Instituto A EFA Vem a bola pro Caio Caio tentou fazer Joga com o Capilé O Capilé Joga com o Corrado É contra-ataque Contra-ataque Da equipe Do pro gol Chegou Bateu Defendeu João Vitor A batida Chegou Tranquilo Muito seguro O goleiro O Igor A bola tentativa De jogada Aqui com o Gustavo A bola vai sair Ninguém Lateral Lateral Pra equipe Lateral Pra equipe Do pro gol É lateral Pra equipe Do pro gol Fazer a movimentação Aqui do outro lado Chega Já domina Já tenta Toca lá na frente Chegou com o Gustavo O Gustavo Chegou Bateu Fez a batida Defendeu E João Vitor Defesaça do goleiro João Vitor Ali Vai fazer a movimentação Gustavo Gustavo tentou fazer Jogada e contra-ataque Ali pra equipe Não Chegou cortando Ali o Miranda Joga pra linha Lateral É lateral Pra equipe Lateral Pra equipe Do Instituto AFA Fazer a movimentação Ali Lateral Pra equipe Do Instituto AFA Já faz a movimentação A bola vai saindo Em lateral Aqui Lateral Pra equipe E dou pra gol Lateral Pra equipe Do ProGol Vai fazer a movimentação Fez a batida Aqui na frente Tentou o Capilé O Capilé Não conseguiu Dominar Corta a zaga Ali Chega cortando O Adrien Joga pra linha Lateral Lateral Vai ser cobrado Ali pelo Miranda O Miranda Tá na bola Ali Vai fazer a cobrança Ali Fez o toque Bateu errado Chega o Adrien O Adrien Dá aquela puxetinha Daquela empurradinha Chegou o Conrado Chega o Capilé O Capilé Tentou fazer a jogada Chega ali O Capilé de novo Vai deixar sair A bola Saiu A bola em lateral Lateral Pra equipe do ProGol É lateral Pra equipe do ProGol Categoria sub-12 Aqui em Itaporã Lateral Pra equipe do ProGol Fazer a movimentação Já tocou errado Chega o Adrien O Adrien já recupera Já toca ali na frente A bola vai saindo E vai ficando ali Com o goleirão Igor Tranquilo o goleirão Igor O goleirão Igor Já fica ali Pra fazer a movimentação Já chega Toca lá do outro lado Chega Domina O Miranda Foi pro ataque Chegou Tocou no Gustavo Olha a batida Do Corrado Bateu Defensaça Defende bem João Vitor Faz uma excelente defesa O goleirão João Vitor Improvisado O goleirão João Vitor Vai fazer a movimentação ali A bola vai passando 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 por todo mundo E vai saindo Em lateral Lateral Pra equipe Do Instituto AFA Lateral pra equipe Do Instituto AFA Antecipou O Miranda Antecipou Bateu João Vitor de novo Defensaça Do goleirão João Vitor Passou Pelo meio E a bola Vai ser jogada ali No meio No meio de pá Vai o Igor Pra bola É A bola passou Pra outro lado É o Igor na bola Quem sabe Na bola parada ali O Igor vai pra bola Fez a batida O Igor A bola passa por todo mundo Passa por todo mundo ali E fica ali no meio Chega ali com o Caio O Caio já domina a bola Já tenta fazer jogada ali Pelo setor ofensivo Já toca lá do outro lado Chega Toca no Adrian O Adrian não consegue dominar Tentou fazer jogada lá do outro lado Cabeça 19 lá Que é O jogador Miguel E a bola E a bola sai em lateral Vai ficando tranquila Vai ficando tranquila Tranquila nas mãos do goleirão João Vitor Fica a bola com o Miguel O Miguel já vai fazer A cobrança lá Cobra Tenta jogar com o Caio Lá já fica pressionado Lá do outro lado A camisa 22 Da equipe Do Pro gol Tentativa de jogada O Caio fez bem a jogada Ali chegou o Miguel Bateu Defesaça Defende o goleiro o Igor Joga pra linha 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 de fundo É escanteio Escanteio Fábio Tonete Tá na audiência Vai Miranda Juliano Rodrigues Tá aqui O bufom Juliano Juliano Pega demais É craque A bola tem um tipo de jogada aqui Já chega o contra-ataque Pra equipe do Pro gol Tentou jogar ali Não conseguiu O Miguel recupera Fez a jogada o Adrian O Adrian bateu Nas mãos do goleiro o Igor Tranquilo Nas mãos do goleiro o Igor Que sai jogando ali Com a camisa 22 O Fegabe E não consegue jogada Corta a zaga ali E tira Tati Lucas Tati Lucas Na audiência Um grande abraço Flamenguista Tamo junto Boa noite pra você A tentativa de jogada ali Do Fegabe Ele bate e joga pra linha Linha O Valentim fez a batida ali O Valentim camisa 7 A bola vem aqui Tentativa de jogada Passou por Passou do meio Do meio Tem tiro livre Direto aqui O Miranda Pra fazer a cobrança É Miranda na bola Quem sabe na bola parada Aqui O Miranda vai pra bola Vai fazer a batida Aqui o Miranda A camisa 5 Da equipe E o dobra gol Fez a batida lá na frente Chegou Tentativa de jogada O Valentim Defendeu A bola soltou Bateu Gol Pegabe É É dobra gol Abre o placar Aqui É Itaparã 1 a 0 Pra gol 12 jogados Do primeiro tempo O pra gol Abre o placar Abre o placar É Itaparã 1 a 0 Pra gol Categoria sub 12 O pra gol Bate A bola Passa Passa na frente Do goleiro Igor Tempo solicitado Aqui Vai pedir tempo Tempo solicitado Aqui pela equipe Do pra gol Tentativa de jogada Não tempo Tempo Que Bron Tati Lucas Tati Lucas o latinos ganhou do Brasil lá em Douradina e o Brasil ganhou uma e perdeu uma agora né Tiro de meta ali para equipe do prago tiro de meta 12 jogados do primeiro tempo 12 jogados do primeiro tempo aqui a categoria sub 12 categoria sub 12 Instituto Aefa vai perdendo vai perdendo de um a zero para equipe do pro gol o pro gol vai vencendo pelo placar de um a zero aqui e vai se classificando para a semifinal semifinais da Copa Novos Craques a tentativa de jogada aqui com o Valentim o Valentim leva para a linha de fundo chegou fez o toque bate tira bem vem o Caio domina bola tenta fazer jogada ali chega bem chega cortando ali a zaga da equipe do pro gol chegou tocou vai fazer a batida o Valentim passa na frente do gol passa na frente do gol ali do goleirão João Vitor a batida ali chega o Valentim vai pressionando vai tentando fazer jogada vem o Caio aqui para dominar o Caio já domina e já domina já toca com o Adrian ele toca no Caio de novo o Caio fez o jogada pisa na bola tenta fazer jogada em cima do Miranda ele toca lá do outro lado no Gustavo o Gustavo fez a batida a bola bate e fica ali no fegabe fica no fegabe ele tenta fazer jogada e o Gustavo corta corta e joga para a linha joga para a linha lateral é lateral para equipe do pro gol lateral para equipe do pro gol já estamos no finalzinho do primeiro tempo finalzinho do primeiro tempo aqui finalzinho do primeiro tempo aqui a batida chega tentativa de jogada com o Gustavo e a bola vai saindo em linha vai saindo nada vai ficando nas mãos do goleirão João Vitor fez a batida ali o goleiro João Vitor e a bola vai passando pelo goleiro Igor já estamos com 13 1333 jogados 1333 jogados aqui do segundo tempo 3 no primeiro tempo pessoal primeiro tempo 1333 jogados do primeiro tempo aqui é categoria de base é copa novos craques a tentativa de jogada que chega já dormiu no Caio tentou fazer jogada chega bem chega bem o Carlos joga para a linha lateral é lateral é lateral lateral para equipe do Instituto Aefa tempo solicitado pela equipe do Instituto Aefa Festa na vitória e criar bastante Será que o treinador Robson O número 8 é lerdo O Roger Guedes Vai fazer a batida aqui Vai chegar o Ibrahim O Ibrahim está no jogo Fez a batida Gustavo Fez a defesa do goleirão Igor Defende o goleirão Igor ali A bola bateu O pé bateu nas mãos do goleiro Igor ali E ele está sentindo o braço ali Rubens Lopes Vai Miranda Futuro jogador do Santos Poderia ser do Corinthians né Rubens Ajuda nós também Rubens Vai sair jogando lá o Igor O Igor goleirão já estamos quase no finalzinho do jogo Faz a jogada lá com o Carlos O Carlos tenta fazer a jogada Passou por um, passou por dois Não consegue passar para o terceiro O Caio vem e domina a bola Tenta fazer a jogada ali pelo setor ofensivo Puxou o Caio Fez a batida para fora Para fora do gol 14,29 jogados 14,29 jogados Do primeiro tempo É categoria de base Copa novos craques Sub-12 A tentativa de jogada ali com o Valentim Ele tentou o Gustavo A bola saiu em lateral Lateral para a equipe do Instituto Aefa Lateral para a equipe do Instituto Aefa Chegou o Gustavo Tentou fazer a jogada lá do outro lado Chega bem o Carlos Corta E joga Para a linha lateral Joga para a linha lateral É lateral para a equipe do Instituto Aefa Fim de papo Fim de primeiro tempo aqui Na categoria Sub-12 Fim de papo Fim de papo Fim de papo Fim de papo Vamos voltando aqui para o segundo tempo Segundo tempo de Instituto AFA Zero Pro gol Dois, um Pro gol um até o momento A tentativa de jogada lá do outro lado Chega o Caio, o Caio já domina Toca lá no meio para o Adrian O Caio fez a batida, a bola bate e volta Voltou no Miranda, chega, corta bem Corta bem ali, chegou, dominou Tenta o Valentim O Valentim chegou ali, chegou o Conrado O Conrado tenta fazer jogada, já chegou o Miguel O Miguel soltou ali para o Caio Chega bem caro, joga para a linha Linha lateral Joga na linha lateral, corta bem o Miranda ali Chegou o Valentim É contra-ataque, bateu, defendeu O João Vitor, bate de novo ali por cima O Conrado Bateu por cima do gol ali O Conrado, quase, quase Quase, quase mais um gol ali da equipe Tua para o gol Lateral para a equipe do ProGol fazer a movimentação ali Lateral para a equipe do ProGol Joga com o Miranda O Miranda tenta fazer jogada Não consegue E a bola sai, sai em lateral aqui Instituto Aefa Lateral para a equipe do Instituto Aefa O Miguel está aqui, joga com o Caio Ele fez um, dois Vai sair de frente para o goleiro Chegou o Igor Chega bem cortando ali o Igor Vai pisando a bola no Miguel O Miguel tenta fazer o jogado Olha lá, chega o Conrado Joga para a linha lateral Lateral para a equipe Do Instituto Aefa Lateral está em quadra ali o Nilson Camisa 5 Vai lateral, lateral O Miguel cobrando ali Chega Corta a zaga Chega o Valentim ali Tentativa de jogada O Adrian fez a batida Bola a Barça Passa para o lado do gol Passa pelo lado do gol ali A equipe do Instituto Aefa Joga o Igor O Igor tenta fazer a jogada ali Chega o Conrado Não consegue dominar Tenta o Valentim Chega o Caio O Caio fez o giro Bateu na zaga E sai em lateral Lateral para a equipe do Instituto Aefa Fazer a cobrança aqui do outro lado É lateral para a equipe do Instituto Aefa Fazer a cobrança Quem sabe ali O Miguel cobrança Fez o toque Toque errado Bateu ali Bateu no Miranda O Miranda chutou em cima do Caio E é lateral Lateral para a equipe Do Instituto Aefa Lateral para a equipe do Instituto Aefa Fazer a movimentação aqui do outro lado É lateral Lateral cobrado aqui Chegou Tocou o Valentim E sai em Sai em lateral aqui Lateral para a equipe Cobrança aqui o Miranda O Miranda está na bola Toca com o Carlos O Carlos pisa na bola Vai fazendo a jogada ali Vai sendo pressionado Toca lá atrás do goleirão Toca no goleiro Igor Ele joga com o Carlos de novo Vai tentando aqui o Conrado O Conrado chega Domina Tenta fazer a jogada Lá do outro lado Chega com o Miguel Miranda domina A bola toca com o Valentim O Valentim chegou bem Chega bem cortando ali A bola vai ficando com o Caio Fez a batida Nas mãos do goleiro Igor Nas mãos do goleiro Igor Tranquilo nas mãos do goleiro Igor Ele chega Toca lá com o Miranda O Miranda Toca no Carlos Toca no Valentim O Valentim vai buscando Um contra-ataque Chega A daça aqui do Conrado Chega Bem João Vitor Joga para a linha lateral É lateral para a equipe do Progol Lateral para a equipe do Progol Fazer a movimentação aqui Está o Miranda aqui Está o Carlos no meio Ele tentou no Valentim Reversão Reversão aqui A tentativa com o Adrien ali no meio O Carlos vem Chega cortando o Carlos Pressionando ali Opa Falta Falta marcada Falta para a equipe Do Progol Falta para a equipe do Progol Fazer a movimentação ali Quem sabe na bola parada O Miranda está na bola O Miranda vai para a bola ali Quem sabe na bola parada ali O João Vitor está posicionado lá É de trás do meio da quadra É muito longe Muito longe Mas quem sabe dali O Miranda acerta uma porrada ali Acerta o gol Vai o Miranda para a bola Ele está olhando Está olhando fixo ali para frente Ele vai preferir trocar Vai fazer a batida Tocou lá do outro lado Ele tentou valentinho Valentinho Não conseguiu dominar a bola A bola vai saindo ali Em lateral Lateral Instituto Aefa Lateral para o Adrien Adrien fez a cobrança Pressionou ali Chega o Caio O Caio tenta fazer jogada ali do lado Chega Pisa na bola Vai tentando organizar A equipe do Instituto Aefa Chega tocando ali Toca a bola no Carlos Ah Toca e deu na frente Chegou Fez o tiro Tirou da jogada ali Tocou para trás Bateu para fora Perdeu o Carlos Ficou de frente Com um gol ali o Carlos Quase Quase a equipe do Progon Faz mais um A tentativa de jogada ali com o Caio O Caio chegou Perdeu para o Miranda O Miranda Tocou no meio Toca no Valentim De novo Bateu Defendeu João Vitor Defesaça do goleiro João Vitor A tentativa de jogada A bola vai passando ali O goleiro Igor Faz a defesa Faz a defesa O goleiro Igor Ele vai jogar lá na frente Chega Faz o bate lá na frente Tentativa de jogada ali A bola vai passando Por todo mundo Passa por todo mundo ali A bola vem ali Tenta com o Adrien O Adrien fez Fez a batida O Carlos João Vitor Tranquilo João Vitor Fez a batida ali O João Vitor João Vitor fez a toque Lá na frente Chega bem o Igor Tranquilo o goleirão Igor Já toca lá no Carlos O Carlos toca lá Do outro lado com o Miranda Miranda vem Toca ali na frente Com o Conrado O Conrado já domina Tenta fazer jogada ali Pelo meio Não consegue O Caio já recupera Já recupera a bola ali Já vai fazendo o toque na frente Tentativa de jogada ali Já pressionou Vem ali A jogada ali com o Conrado O Conrado tocou errado Caio recupera Vai pro jogo ali Chega Toca Toca errado Toca errado ali O Caio E a bola vai saindo Em lateral Lateral Tá em quadra aqui O camisa 15 Da equipe do Instituto Aefa O Guilherme Camisa 15 Da equipe do Instituto Aefa E o Nilson também Vai jogar lá do outro lado Com o Carlos O Carlos Pisa na bola Vai fazendo jogada aqui Pelo meio Chegou o Carlos Tocou do outro lado Valentim bateu Tranquilo Tranquilo nas mãos do goleiro João Vitor O João Vitor faz a batida Lá na frente E a bola vai passando Por todo mundo Ficando nas mãos do goleiro Igor Fica nas mãos do goleiro Igor ali Ele chega Toca no Miranda Miranda bate Bate e sai lá Em lateral Lateral pra equipe E dobra gol Lateral pra equipe do Progul Estamos no segundo tempo É segundo tempo de jogo aqui Categoria Novos Car Que é isso O Fegabe fez uma jogadaça ali Passou por um Não passa pelo Nilson Ele corta bem Chega com o Adrian lá na frente Chegou Bateu Bateu no Caio ali Ele chega Adrian Recupera a bola lá do outro lado Recupera a bola Mas ele pisou na bola e sai Quanto tempo jogado? Sete jogados Sete jogados Do segundo tempo Sete jogados Do segundo tempo É categoria de base aqui É Copa Novos Craques Em Itaporã Copa Novos Craques Em Itaporã Vai saindo jogando É contra-ataque ali O Fegabe tá na bola Bateu o João Vitor Fez a defesa Pegou fora da área O goleiro Pegou fora da área ali E é Falta pra equipe do Progul Tempo solicitado Pela equipe do Progul Josi Oliveira Tá aqui João Vitor Goleiro Catamunto Meu preferido Josi Oliveira Tá falando João Vitor Catamunto Manda um beijo Pra ele Josi Oliveira É seu filho Josi Grande abraço Edith tá aqui também Vai Zé Bento Daqui a pouco Zé Bento Tá entrando em ação É falta pra equipe Do Progul Falta pra equipe do Progul Já vamos passando de oito minutos Oito minutos jogados É falta para o Progul O Valentim tá na bola Tá o Carlos ali Tá o Miranda também Tá o Camisa 22 O Fegabe ali também Tem quatro na bola Tem quatro na bola Quem sabe na bola parada ali Fez a batida Pra fora O Valentim bateu forte ali Passou por cima do gol Por cima do gol O do João Vitor Vai sair jogando ali O Nilson O Nilson sai jogando errado Fegabe bateu João Vitor fez a defesa Bateu Na trave Explodiu o Carlos Bateu pra fora Pressiona a equipe do Progul Pressiona demais Quero gol de qualquer forma Vai tentando a jogada ali A equipe do Instituto Aefa Tenta ali Dominando Vai fazendo a jogada Não consegue O Nilson vem e recupera Recupera a bola já Recupera a bola O Nilson ali Ele tenta fazer a cavada Lá na frente Chegou Vai deixando sair ali A bola Entrou o camisa 18 ali Que é o Lucas Na equipe do Instituto Aefa Lucas 18 Entra na equipe do Instituto Aefa Fez a batida ali A bola vai ficando lá Com o João Vitor Vai sair jogando ali A equipe do Instituto Aefa Tenta fazer a jogada Já chegou Tentou lá do outro lado Lá com o Lucas E a bola vai saindo No tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta vai saindo em lateral, lateral de novo para a equipe do Instituto EFA, vai movimentando, saiu a bola, sai do outro lado lá, sai do outro lado lá, é lateral, lateral para a equipe do, para gol, não, é tiro de meta para a equipe do para gol, sai movimentando, já sai movimentando, já tenta fazer jogada ali, já chega, domina, fez a falta ali, o Gustavo fez a falta ali, falta para a equipe do Instituto EFA. Falta para a equipe do Instituto EFA fazer a movimentação ali, é falta para a equipe do Instituto EFA, quem sabe na bola parada ali, o Caio está na bola, o Caio vai para a bola, vai fazer a batida, batida lá na frente, chega, corta, zaga, tira de palma, tempo solicitado pela equipe do Instituto EFA. A lógica do Instituto EFA foi numa bola, acho que não tem outra e ainda experiência. Não tem claro que ele era interessante. A lógica turma, tem claro que ele era conhecida, ou possui muitas ideias do Instituto EFA por obra de Daiane Cardoso está na audiência O Jefinho está aqui na audiência Manda um abraço para o João Vitor O irmão está na torcida Bora lá, guri Obrigado, Jefinho Grande abraço, estamos juntos Falta cinco minutos Cinco minutos para acabar o jogo Cinco minutos, 1x0 ainda para a equipe Do Instituto UEFA Opa, vou para gol Categoria sub-12 aqui Instituto UEFA Vai perdendo para o 1x0 aqui Na categoria sub-12 A bola vai com o Caio lá do outro lado É lateral, lateral para a equipe do Instituto UEFA Fazer a movimentação Vai fazer a movimentação lá do outro lado O Caio, o Caio está na bola Fez a batida ali, chegou o Miguel Bateu para fora Bate para fora o Miguel, sai para a linha de fundo Linha de fundo Linha de fundo, é tiro de meta Tiro de meta para a equipe É tiro de meta para a equipe Dupra gol Tiro de meta para a equipe Dupra gol Fazer a movimentação Vai fazer jogada lá com o Carlos O Carlos fez a jogada Vai sair jogando Saiu jogando pressionado lá o Carlos Aperta o jogo ali Chega, toca na frente com o Gustavo O Gustavo vai tentando a jogada ali com o Fegabe Fegabe toca lá do outro lado Tentativa de jogada ali com o Camisa 17 O Capilé A bola vai saindo em linha lateral Lateral já cobrado Tenta fazer a jogada lá do outro lado Chega, domina Vai fazendo a jogada ali pelo lado Chegou Tocou na frente o Miguel Bateu para fora Bate para fora ali o Miguel Sai em linha Linha de fundo É tiro de meta ali para a equipe Dupra gol Tiro de meta para a equipe Dupra gol Que tem o Igor na bola Vai fazendo a jogada ali Chega, domina Tenta fazendo a jogada o Carlos O Carlos chega Toca, toca na frente com o Gustavo Ele chega com o Fegabe O Fegabe fez a batida A bola bate e volta É contra-ataque para a equipe do Instituto Bateu para fora Perdeu o Lucas Estava sozinho o Lucas A bola vem com o Carlos O Carlos sai para o jogo Toca com o Fegabe aqui O Fegabe tenta fazer a jogada Tentou a falta Falta Não deu a falta ali Chegou o Miguel O Miguel chegou Chega bem Chega bem o Gustavo Chega bem o Gustavo Faz a jogada ali Já chegou É contra-ataque Contra-ataque Bateu A bola vai sobrando Não Não é assim Capilé Na hora de fazer o 10 O Capilé escorregou Vai João Vitor ali O João Vitor chega Rasga, afasta Chegou 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 É lateral, lateral para a equipe do Instituto Aefa Lateral para a equipe do Instituto Aefa A tentativa de jogada ali Chega, já domina, bate Igor Fez a batida, ela tentou Gol É do Instituto Aefa A tentativa de jogada ali Fez a batida, falta 1x1 o jogo Caio Empata o jogo Empata o jogo Aqui em Itaporã 1x1 O Caio vai para a bola ali É falta para a equipe do Instituto Aefa 1x1 ali Camisa 18, Nicolas Pessoal me passou errado, desculpa pessoal Nicolas Valeu, obrigado É falta para a equipe do Instituto Aefa Empata o jogo aqui no finalzinho do jogo O Caio fez o gol O Caio vai para a bola de novo É falta para a equipe do Instituto Aefa Fez a batida, bola bate, rebate Volta lá no meio, falta Falta para a equipe do Para gol É falta para a equipe do Para gol fazer a movimentação ali Falta para a equipe do Para gol Falta para a equipe do Para gol fazer a movimentação Igor está na bola Quem sabe ali na bola parada A bola sai E sai em linha de fundo Linha de fundo É tiro de meta É tiro de meta ali Já chega Já chega cobrindo ali com o Ibrahim Ibrahim tentou fazer jogada ali Chegou O Carlos recuperou Tenta fazer o jogada ali Chegou Tocou de lado Bateu Olha o gol Leilaçu Defende não o João Vitor Saiu não Não é assim O Para gol perdeu o gol Eu narrei o gol Mas não valeu O João Vitor pegou Como se fosse um gato ali Fez uma grande defesa o João Vitor Salva a equipe do Instituto Aefa Salvou a equipe do Instituto Aefa ali O goleirão João Vitor Fez uma defesaça A batida ali A bola passa Passa Por todo mundo Bateu na trave Gustavo bate na trave Ali é tentativa Chega o Igor Faz a defesa A equipe do Para gol pressiona O equipe do Para gol pressiona Chegou Roubou a bola O Caio O Caio vai pra bola Tenta fazer jogar No 4 Corta a segra de qualquer maneira 30 segundos para acabar o jogo 30 segundos para acabar a minha bateria também É jogão aqui E eu estou pensando uma coisa O que eu vou fazer com essa bateria A tentativa de jogada ali Chega o dominão Fez a batida A bola volta É contra-ataque para a equipe do Para gol Tentativa de jogada lá na frente Chegou Tocou Tocou de lado Toca de lado O Capilé vai pra bola Falta 30 segundos Falta 20 segundos Menos de 20 segundos A tentativa de jogada Fim de papo Fim de jogo aqui E vamos para os pênaltis de novo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tá acabando minha bateria Tá acabando minha bateria Vê se é onde, tá bom? Tá bom Tá acabando minha bateria Tá acabando minha bateria Tá acabando minha bateria Tá acabando minha bateria Se inscreva no canal. 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 Falta para a equipe do Progol Falta para a equipe do Progol A equipe do Progol vem com o Gianluca 1, 5 Dudu, 2 Miguel 11 Léo, 7 Arthur, 9 Zé Bento O técnico é o Guto A equipe do DS Biratã vem com 12 Miguel 4 João Lucas, 8 Paolo 10 Miguel Viscardi 11 Joãozinho, 3 Renzo, 7 Lucas O técnico é o Grêmio A tentativa ali, a falta para a equipe do Progol Falta que o Léo está na bola O Miguel está ali também, já montou sua barreira O Léo vai para a bola Quem sabe na bola parada O Léo foi para a batida Tocou no Zé Bento, bateu para fora Bate para fora ali a tentativa Do Zé Bento Já chega, bate lá na frente Tenta a jogada, chegou, dominou ali pelo meio Chegou, bateu lá na frente O Enzo e a bola fica nas mãos do Gianluca Nas mãos do goleirão Gianluca Ele já bate para frente ali A bola vai ficar tranquila nas mãos do goleirão Miguel Tranquilo o Miguel O Miguel fez a batida lá na frente A tentativa de jogada ali com o Zé Bento O Zé Bento joga para a linha lateral É lateral para a equipe do Décio Miratão Lateral para a equipe do Décio Miratão Fazer a cobrança aqui É lateral Quantos jogados, Laís? 5 e 40 5 e 40 jogados no primeiro tempo 5 e 40 jogados A equipe do Décio Miratão Bate o lateral ali A bola vai saindo Lateral para a equipe Dá para gol Lateral para a equipe do Trago Tentativa de jogada ali pelo meio Chega Domina aqui com o Dudu Dudu não recupera A bola chega Paolo ali O Zé Bento vai dominar Não deixou a bola sair Sai em lateral Lateral para a equipe do Trago Lateral para a equipe do Trago Tentativa de jogada ali Chegou com o Gianluca O Gianluca bate para frente Bate E a bola saindo Lateral Lateral que está o Enzo aqui O Enzo vai fazer a cobrança aqui O Enzo vai fazer a cobrança Quem sabe na bola parada Chegou, bateu! Passa muito perto A finalização ali Um do Paolo Quase, quase ali A equipe Um do Desce o Miratão Faz mais um Vai correr, cuidado Vai sair jogando ali O Gianluca O Gianluca saiu jogando Está parado lá O jogo ali Fecha um pouquinho Deixa eu jogar ali Que você vai aí Para aí O Gianluca joga Bola para frente ali A bola chega Chega com o Zé Bento O Zé Bento tenta dominar A bola A bola vai parar com o Gianluca O Gianluca bate para frente E corta o Enzo A tentativa do jogador Com o Paolo Ele pisou na bola A falta É falta para a equipe do Desce o Miratão Falta perigosíssima para a equipe do Desce o Miratão Categoria sub-10 O Desce o Miratão B Versus para a Gol B Aqui em Itaporã Vale vaga na semifinal É semifinal gigantesca É duelo de gigantes aqui Em Itaporã Duelo de gigantes É duelo de craques É duelo de mini craques aqui O Desce o Miratão tem uma falta perigosíssima Perigosa Paolo B Deu passa Passa muito perto do gol O Gianluca já coloca a equipe do ProGol para jogar Chega Paolo Domina Tenta fazer a batida Gianluca Faz a defesa Gianluca Bate lá na frente A bola vai ficar nas mãos do goleiro Miguel Tranquilo O goleiro Miguel Faz a defesa Faz a defesa Chegou Dominou ali Tentou o domínio O Leozinho não conseguiu Vai dominar lá do outro lado Vai sair jogando Sai jogando A equipe do Desce o Miratão Chegou o Leozinho Recupera Vai cortar o Enzo Enzo joga para a linha lateral É lateral Lateral para a equipe do ProGol Lateral para a equipe do ProGol Fazer a movimentação ali do outro lado Chega Domina Tenta fazer a jogada lá Já chegou Dominou o Dudu O Dudu pegou Toca no Paulo E a bola vai saindo Em lateral Lateral para a equipe do ProGol Lateral para a equipe do ProGol Fazer a movimentação aqui Do outro lado Chega ali O Miguel O Miguel está na bola O Miguel está na bola Vai tocando lá na frente Chega com O Dudu Dudu fez a batida Miguel Defende o goleiro da equipe do Desce O Miratão Faz a batida lá na frente A tentativa do jogador Com o Paolo Chega o Dudu Tenta dominar ali Chegou o Paolo O Paolo vem Toca lá na frente Com a camisa 11 ali O Camisa 11 O Joãozinho O Camisa 11 ali Da equipe do Desce O Miratão Não vai fazer o toque ali atrás O Paolo pediu Bateu O Jean Luka Jean Luka faz a defesa Faz a defesa O goleiro do Jean Luka Ele bate lá na frente A bola vem chegar No Leozinho ali Chegou o Camisa 10 ali Vai cortar a porta E joga para a linha lateral O Miguel Viscardi Da equipe E do Desce O Miratão chegou O Joãozinho Corta de novo A bola vem ali Com a equipe E do pra gol Chegou Dominou Tenta do lado Ali com o Dudu O Dudu chegou Tentou Perdeu a bola Vai sair Chega bem Corta a zaga Chega de qualquer maneira Miguel Viscardi E vai sair o contra-ataque Contra-ataque para a equipe Do Desce Chegou o Miguel Viscardi O José Vento Chegou Toca no Leozinho O Leozinho vai para o contra-ataque Chega bem O Enzo Falta 9 e 50 jogados 9 e 50 jogados aqui Do primeiro tempo 9 e 50 jogados do primeiro tempo A falta para a equipe Quem sabe na bola parada Vão de empate Da equipe do pra gol É jogão É clássico Clássico De Escolinhas Emborados E não zinta na bola Tem uma discussão ali Com a arbitragem Ei, ei E falta para a equipe Não pegou aqui O Mazinho Vamos Mazinho Vamos Mazinho Vamos Mazinho O jogo Tem jogo gigante aqui É clássico Entre Escolinhas A bola vem ali A falta para a equipe O Leozinho está na bola O Leozinho vai para a bola Bateu para fora Bate para fora 9 e 35 jogados 9 e 35 jogados aqui E do primeiro tempo O Enzo chuta a bola A bola vem com o Paolo O Paolo tenta fazer Jogando com o Leozinho Porta a zaga Porta a Enzo A bola vai vir aqui Com o Zonzinho Ele tentou a jogada Olha o Paolo Saiu de frente Pudou Ele puxou na bola Errado ali Chegou o Zabento Bateu Porta Miguel Porta bem o Miguel Ali chegou o Zonzinho E chega ali Vai tocar o Miguel O Viscardi Chega bem o Miguel O Miguel da equipe O Miguel da equipe Não jogou Corta e joga para a linha lateral Joga para a linha lateral A linha lateral Para a equipe E do DS O Miratã Saiu a bola Escanteio Escanteio Para a equipe Desce o Miratã Escanteio Para a equipe Do DS O Miratã O vai fazer a cobrança Lá do outro lado Chegou Cruzamento O Gianluca Faz a defesa Bola bate e sai Linha de fundo Linha de fundo É tiro Tiro De meta para o goleiro O Gianluca Faz a cobrança Tiro de meta Para o goleiro O Gianluca Faz a cobrança A tentativa de jogada Ela chega a rascar Afasta Miguel Viscardi É lateral para a equipe Do para gol Lateral para a equipe Ele para gol Aqui entra o Roger Guedes O Roger Guedes O Arthur Guedes Do para gol A tentativa de jogada A bola saiu Saiu em lateral Lateral para a equipe Do Desce o Miratã Miguel Viscardi Para a bola O Miguel Viscardi Fez a batida Bola bate Gugu Corta Joga Corta Jogada ali A bola sai Lateral Lateral Para a equipe Do Desce o Miratã Lateral para a equipe Do Desce o Miratã O Paolo está aqui Fez a batida No Zé Bento E vai ficar com o Miguel Miguel fez a batida Lá para frente Fez a batida Ali chega o Paolo Corta a saga Corta de qualquer maneira Doze jogados Doze jogados aqui Gol Primeiro tempo Doze jogados no primeiro tempo Chegou o Arthur Quedas ali O Rocha Quedas do prazer Toca ali com o Dudu O Dudu Pressiona a equipe Do Desce o Miratã Chega Toca ali na frente Chegou o Miguel Viscardi Jogou a bola Vai tentando fazer Jogada ali Lá para o lado Agora vai saindo Em lenha lateral Lateral para a equipe do Brago Lateral para a equipe do Brago Fazer a cobrança ali Perdendo de 1 a 0 Até o momento É lateral para a equipe do Brago Fez a cobrança Chegou o Miguel Viscardi Chega a Enzo O Leozinho O Leozinho chegou Cortou Chega rasgando o Dudu Bate ali no Paolo O Paolo Girou Bateu A bola Passa no primeiro tempo Do Gianluca Passa na frente Do Gianluca Já temos mais de 80 pessoas Ao vivo aqui É canal Romulo Anunciação Facebook Dourados Esportivo Mais de 80 pessoas Ao vivo O Zé Benfio Jogou Tenta fazer Jogar no Enzo Bate E a bola Vai saindo Em lateral Lateral para a equipe do DS O Biratã aqui Lateral para a equipe 80 pessoas Ao vivo aqui Edith Muito tarde Mas tem 80 pessoas Ao vivo aqui A tentativa de jogada Chega rasgada É porque a arbitragem Chegou atrasada Edith Por isso o horário do jogo Tão grande assim Vai ter reversão aqui Se não bater Vai ter reversão Veio essa batida Lá na frente Tentou fazer a jogada Ali Bateu A chegada lá Chega com o Miguel Viscardi Passa Passa Tira o perigo Zé Benfio Joga para a linha lateral É lateral Para a equipe E tô Desce o Biratã Veio essa batida A bola vai saindo Em linha de fundo Tempo do jogo Dois minutos Para acabar Então já temos Treze jogados Treze jogados Agora vem com o Dudu O Dudu tentou jogar Das Enzo Enzo já corta Corta para o Olo Já tenta Jogar lá na frente É contato Vai ter para a equipe Do Desce o Biratã Lucas Lucas Tentativa de jogada Lá com o Olo Lucas Faz o segundo gol Da equipe Do Desce o Biratã Aumenta Aumenta mais uma vez O jogo Aumenta o placar Aqui Em Itaporã A equipe do Desce o Biratã Vai vencendo Pelo placar de 2 a 0 A equipe do Pro Gol Na categoria Sub-10 A semifinal É logo ali O Biratã vai vencendo Pelo placar Pelo placar de 2 a 0 O Miguel Viscardi Está na bola Está na bola o Miguel Viscardi O Jean Luka está na bola ali O Miguel Viscardi Fez a batida A bola bate na zaga Voltou no Miguel Viscardi Chega Vem Jean Luka Corta e joga Para a linha lateral Linha lateral É lateral Para a equipe do Desce o Biratã A equipe do Desce o Biratã Vai vencendo Vencendo pelo placar de 2 a 0 Fez a batida lá O Miguel Viscardi Tentou fazer a jogada Fez a batida Por cima A bola passa Passa por cima 10 segundos Para acabar o primeiro tempo 10 segundos Para acabar o primeiro tempo O Miguel Viscardi Chega ali Recupera a bola O Zé Vento O Zé Vento Vai jogando ali Para cima do Enzo Tenta a jogada Fim de primeiro tempo Fim de primeiro tempo Aqui em Itaporã 2 a 0 Para a equipe Do Desce Oito A CIDADE NO BRASIL 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 O Paolo tenta fazer a jogada lá do outro lado Chegou, chega ali Enzo Rasga Joga pra linha lateral É lateral pra equipe do Pro gol Lateral pra equipe do Pro gol Fazer a movimentação lá com o Zé Bento Ele largou Deixou ali pro Pro Artur O Artur tentou fazer a jogada Chega ali o Miguel Viscardi Chegou Tocou na frente Pode ser o terceiro gol Bateu Gol É É do DS O Biratão 3 a 0 3 a 0 3 a 0 no placar aqui em Itaparã O DS O Biratão Vai fazendo sua parte Vai jogando muito Vai sendo 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 finalista Semifinalista aqui O Pro gol por enquanto Vai ficando pelo caminho Vai chegando ali a equipe Do DS O Biratão Chega Deixa passar a bola O Leozinho não consegue Miguel O goleiro Miguel Tem a batida lá do outro lado Fez a jogada do Miguel com o Paolo Chega Tenta fazer a jogada do Miguel Viscardi A bola vai ficar lá do outro lado com o Zé Bento O Zé Bento toca pro Leozinho O Leozinho tentou fazer a jogada E a bola sai em lateral Lateral pra equipe Do DS O Biratão Lateral pra equipe do DS O Biratão aqui do outro lado O Paolo O Paolo tá aqui do outro lado Paolo vai pra bola O DS O Biratão vai vencendo pelo placar de 3 a 0 Chegou Chegou Jogou lá dentro Quase O Miguel Viscardi virou uma cabeçada ali Quase, quase Saiu o Zé Bento Jogou Saiu Jogando errado Falta Falta pra equipe Do DS O Biratão É falta pra equipe Do DS O Biratão O Miguel Viscardi tá na bola O Miguel Viscardi tá na bola O DS O Biratão vai ganhando de 3 a 0 E vai deixando a equipe do ProGol Atual campeão da Copa EFA Pelo caminho Atual campeão da Copa EFA Vai ficando pelo caminho O DS O Biratão Vai o Viscardi Chegou Tocou no Enzo Bateu A bola bate na zaga Chega o Arthur Chega Cortou ali É falta Falta pra equipe Do ProGol Falta pra equipe Do ProGol ali Diego Gonçalves Tá isso Bora Bora fazer mais A tentativa de jogador com o Miguel O Miguel tocou ali na frente Chegou o Enzo O Enzo vem Zé Bento toca na frente Chegou o Arthur Bateu O Miguel Corta o Enzo Joga pra linha lateral Joga pra linha de fundo É escanteio É escanteio pra equipe Escanteio pra equipe Do ProGol Escanteio pra equipe Do ProGol Já toca lá na frente Com o Arthur A bola bate na mão ali do Paolo E é falta Falta pra equipe Do ProGol Falta pra equipe do ProGol Fazer a movimentação ali do outro lado É falta pra equipe do ProGol Falta pra equipe O Fabiano E tá falando aqui O Biratão O Biratão João Lê não tem Dudu tinha que resolver Mas não é assim Não é assim Vai o Roger Guedes Do ProGol Vai fazer a batida ali O Arthur O Arthur tá na bola Posicionou só a barreira ali O Miguel Vai pra bola Quem sabe na bola parada Pra diminuir o placar aqui Em Itaporã O Arthur foi pra bola Bateu Gol É do ProGol O Roger Guedes Do ProGol Diminui o marcador aqui Em Itaporã Vai o Lucas O Lucas bate pro Miguel Chega bem Chega bem o Miguel O Miguel toca pro Leozinho O Leozinho vai passando Chega Chega e corta A tentativa de jogada ali com o Lucas O Lucas toca lá atrás Chegou com o Paolo O Paolo Tira E joga pra lateral É lateral pra equipe do ProGol Chegou o Paolo Corta A zaga Tira de qualquer maneira A bola fica ali Com o Miguel O Miguel saiu jogando errado A bola fica De um joguinho Gianluca fica com a bola Gianluca fica com a bola Ele bateu lá na frente A bola vem aqui Chegou com o Leozinho O Miguel Viscardi Recuperou Tocou na frente pro Lucas A bola vai passando Passa Passa ali pelo O Gianluca Ele já joga lá com o Zé Bento O Zé Bento joga com o Miguel O Miguel chega aqui do outro lado Chegou Toca pelo Paolo O Paolo chegou Fez a batida Gol É do DS O Biratã Bolo É o nome da emoção 4x1 para o DS O Biratã Vai vencendo E vai sendo O semifinalista Da terceira Copa Novos craques Aqui em Itaporã Vem Paolo O Paolo Tenta a jogada Chegou O Miguel chegou Gianluca Corta Corta Tira o perigo ali O Miguel Viscardi Tá caído do outro lado 5,39 jogados Do Segundo tempo 5,39 jogados Do segundo tempo Aqui em Itaporã A Copa A Copa Novos craque Já está tendo um semifinalista Aqui na categoria Sub-10 A tentativa de jogada ali Chega Vem aqui o Leozinho Não consegue passar pelo Miguel Miguel Viscardi Chega bem Chega bem o Miguel Viscardi Joga a bola ali do outro lado Chegou Pressionou ali A equipe O Miguel Chegou Paolo Veio Recuperou a bola Toca no Lucas A bola vai ficar em lateral Lateral pra equipe E dou pra gol Lateral pra equipe Dou pra gol O atual campeão da Copa AFA vai ficando pelo caminho A equipe do DS O Biratã Vai conseguindo Uma vitória importantíssima Até o momento Vai o Dudu O Dudu vai pra bola Chegou ali Tocou do outro lado Chega bem Enzo Corta Joga pra linha lateral É lateral pra equipe Dou pra gol Lateral pra equipe Dou pra gol Fazer a movimentação Aqui do outro lado É lateral Cobra ali Corta a saga Tira o Lucas Tira o Lucas De qualquer maneira ali Joga pra linha lateral Lateral pra equipe Dou pra gol Lateral já cobrado Joga com o Miguel O Miguel chega Pressionou ali A equipe sai Opa falta Falta pra equipe Dou pra gol Falta em cima do Leozinho Aqui Falta pra equipe Dou pra gol Fazer a movimentação Aqui É falta pra equipe Dou pra gol Tá o camisa 4 aqui O João Lucas Enquadra pra equipe Do TS O Biratã Falta pra equipe Dou pra gol Aqui O Miguel vai pra bola Fez o toque Lá na frente Chegou O Arthur O Roger Guedes O Roger Guedes Do pro gol Tentou a jogada ali Chega Vai cortar Miguel Viscardi Chegou Tem jogador Caído lá no chão Então o Roger Guedes O Roger Guedes do pro gol O Roger Guedes do pro gol Caído lá do chão Já sai com a bola ali Já chega Paolo Já chega Paolo Paolo bate lá na frente A bola vem ali Fica do lado Vai sair aqui Chegou O Arthur recupera Chega o Enzo O Enzo bate pra frente A bola chega Cortada aqui É lateral Lateral pro DS O Biratã Lateral pra equipe Do DS O Biratã Fazendo a movimentação aqui O Paolo tá na bola Paolo vai jogar a bola Dentro da área Fez o cruzamento A bola chega Corta Dudu Joga pra linha lateral Linha lateral Lateral pra equipe Do DS O Biratã Lateral pra equipe Do DS O Biratã Vai fazendo a jogada ali Chegou Dominou Fez o toque ali A bola bate no Dudu Oito jogados Oito jogados aqui Do segundo tempo Olha a batida pra fora Oito jogados Do segundo tempo De 15 Oito jogados Do segundo tempo A atual campeã Da Copa EFA Vai ficando pelo caminho E vai ficando pelo caminho A atual campeã Da EFA Da Copa EFA O atual campeão O ProGol Vai ficando pelo caminho Até o momento Vai saindo aqui Um novo semifinalista Que o DS O Biratã Vai vencendo Pelo placar de 4x1 A tentativa de jogada ali Com o Dudu O Dudu chega Toca lá no Ezo A bola vai ficar Nas mãos do goleiro Fica nas mãos ali Do Miguel Tranquilo Vai ficando ali Sai com o Paolo O Paolo tenta fazer A jogada ali Do outro lado Chegou Dominou Tentou a jogada Com o Miguel Viscardi Ele tenta fazer A jogada Toca na frente Chegou Tocou ali Tranquilo Nas mãos do goleirão Do goleirão Miguel O goleiro Miguel Vai fazer a batida Bate lá na frente A bola chega Com o Paolo O Paolo dominou Por enquanto O melhor da partida Chegou Tocou na frente Fez o passe Gianluca Gianluca faz a defesa A bola sobrou ali A bola fica nas mãos Do goleiro Gianluca Tranquilo Nas mãos do goleiro Gianluca O goleiro Gianluca Vai fazer a movimentação ali Já chega Toca do meio Chegou Passou pelo primeiro Passa pelo segundo Tentou no Arthur O Enzo vem Recupera a bola Chega cortando o Enzo A bola fica com o Dudu Enzo passa pelo primeiro Não passa pelo segundo Corta bem ali A bola vem Chega lá com o Paolo O Paolo bate E é reversão Reversão ali Tempo solicitado pela equipe Do Pro gol Falta cinco Cinco minutos Faltando cinco minutos Para acabar o segundo tempo É cinco minutos A equipe do DS O Biratã tem que segurar o placar A equipe do Pro gol Precisa de quase um milagre Um milagre aqui em Itaporã São três gols Pelo menos Para levar para os péraltis Mas no futsal Tudo é possível Ainda tem bambu Aonde tem bambu Tem flecha Meus irmãos É jogo de gigantes É de pequenos gigantes Aqui em Itaporã Jogão Vale Semifinal Aqui em Itaporã Está valendo vaga Na semifinal Aqui o DS O Biratã vai vencendo 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 pelo placar de quatro Quatro a um Vai sair jogando para o gol O pra gol Sai jogando com o Zé Bento O Zé Bento Tentou jogar ali A bola batida Chegou Vai para o ataque Ele é a equipe do DS O Biratã Chega Domina Tenta fazer jogada O Zé Bento Já chegou cortando ali A bola vai ficar ali Com o Leozinho O Leozinho Não conseguiu dominar Ele chega Recupera Recupera Bate para frente A bola fica com o Arthur Arthur Bento Fazer jogada ali Chegou Miguel Viscardi Corta É lateral para a equipe Lateral para a equipe Do Pra Gol É lateral para a equipe Do Pra Gol Fazer a movimentação ali Quem sabe ali Quem sabe é jogada ali Para a equipe do Pra Gol O Dudu está na bola Estranhando ali o Leozinho E o João Lucas Vai sair jogando lá Do outro lado Chegou Dominou Dudu Tentou fazer a jogada Paolo Paolo bem O Miguel vai sair ali Do outro lado Goleirão Miguel Está arrumando Seu tênis ali Vai o lateral Batido ali É o lateral Lateral Dudu Dudu fez a batida Jogou errado ali Saiu Paolo O Paolo leva Para o contra-ataque É cruzamento ali Bateu Gianluca Vem o Miguel Viscardi Bateu para fora Bate para fora ali O Gianluca Movimento aqui do outro lado Chega Tenta fazer jogada Já chegou Passou o Leozinho Passou por três Chegou do outro lado O Zé Bento Bateu Tira Paolo Excepcional Tira um gol ali A bola batida Miguel O Miguel vai fazer A batida lá na frente Chegou Bateu Chegou Dudu O Dudu recupera a bola Chega ali com o Zé Bento O Zé Bento tenta jogada com o Leozinho A bola vai saindo Haja coração Fabiane Haja coração aqui O Dair Garuche O Murilo está ansioso Doido para estar aí A bola chega aqui Tentou tentativa de jogada Já sai a bola Sai a bola aqui A bola chega ali Tentativa de jogada Vem com o Paolo O Paolo tentou fazer jogada Chega Corta a zaga Corta o Enzo O Enzo corta lá Vai chegar Rasgando Tira Tira a bola ali Sai em lateral Lateral para a equipe do ProGol Chegou o Enzo Corta Joga para ali É lateral É lateral para a equipe Do ProGol Lateral para a equipe do ProGol Fazer a movimentação aqui do outro lado Laís 27 jogados 27 jogados 3 minutos 3 minutos para acabar o jogo O Paolo vem Dominou Fez a batida Bola bate no Dudu O Dudu Bateu no Dudu Saiu lateral Lateral para a equipe do ODS O Miratão Lateral para a equipe do ODS O Miratão Fazer a movimentação lá do outro lado Chega Vai fazer a movimentação do outro lado lá O Paolo Faltando menos de 3 minutos Para acabar o jogo Menos de 3 minutos Para acabar o jogo Miguel Vizca de Bateu A bola passa do lado do gol ali A tentativa de jogada Chega Domina Tenta fazer a jogada do Leozinho Vem o Zé Bento O Zé Bento toca lá do outro lado Chegou Já domina ali Tentou fazer a jogada ali com o Leozinho O Leozinho toca no Zé Bento Vai pressionando ali o Joãozinho Ele tenta fazer a jogada do Zé Bento Já chegou Pressionou ali Chega Leozinho Caiu Falta Falta para a equipe Do ProGol Falta para a equipe do ProGol ali O Leozinho está na bola Quem sabe na bola parada Quem sabe na bola parada ali Laís Tempo e placar 4 a 1 Faltando 2 minutos Nós temos já 13 minutos jogados 13 minutos jogados Segundo tempo Vai o Leozinho para a bola Ele toca no Dudu Miguel Paolo rasga Afasta Tira o perigo Vai sair jogando lá o Arthur O Arthur joga Toca ali para o Leozinho Ele vem Pisa na bola Tentou fazer a jogada Fez a batida A bola bateu Chega Miguel Faz a defesa O Miguel Fez a batida ali O Miguel A bola chega Tira o Paolo O Paolo vem Contra-ataque para a equipe Do Desce o Miratã A bola fica lá com o Dudu O Dudu chega Toca lá do outro lado Com o Leozinho O Leozinho tenta fazer a jogada Já chega o Joãozinho O Joãozinho vem Recupera a bola Toca ali O Zé Bento recupera Vai tentando fazer a jogada O Enzo vai deixar a bola sair E é lateral Lateral para a equipe Do O Desce o Miratã Lateral para a equipe Do Desce o Miratã Tempo em placar Tempo em placar Do jogo Trinta segundos Para acabar o jogo Trinta segundos Para conhecermos Quem é o novo semifinalista Da terceira Copa Novos Craques Da categoria sub-10 O Desce o Miratã Vai se classificando Vai passando para a semifinal O atual campeão Da Copa EFA Vai ficando pelo caminho O Dudu está na bola Quinta falta já É quinta falta para a equipe Dobra gol O Dudu vai para a bola Fez a batida Miguel Soltou Bateu A bola vai vir ali Vai chegar com o Leozinho O Paolo O Paolo chegou O Dudu Cortou a zaga Chega Vem o Miguel ali O Miguel deixa passar Opa 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 Cartão amarelo Faltando menos de 15 segundos Paolo Fez a cobrança A bola bateu O Joãozinho Foi do outro lado Tentou fazer jogada Chega Fim de papo Fim de papo Aqui em Itaporão O atual Campeão da Copa EFA Fica pelo caminho O DS Ubiratã Vence E elimina Uma forte equipe E coloca frente Frente a batalha O DS Ubiratã Se classifica para a semifinal Do Sub-10 Da Copa Novos Cracks Aqui em Itaporão Batemos mais de 90 pessoas Ao vivo aqui É canal Romulo Anunciação Facebook Dourados Esportivos Um grande abraço A todos Fiquem com Deus E até uma próxima Porque Eu fui Tamo junto galera Agradecer a After Conveniência Agromentes MG Esportes ORB Construtora Transparência e Limpeza Distrital News André Araújo Artes Tineo Uniformes E Salim Esportes Um grande abraço A todos Deus abençoe